Música Cart 2023, oferecimento Aluguéis de Cart, agende seu horário Alphacart, venha sentir essa emoção Lojas Douglas Med, 4 lojas em Aracaju e 1 em Lagarto Salgadinhos e Pipocas Pop Croc, da Popular Alimentos Autopeças Macedo, 4 lojas em Aracaju e 1 em Lagarto Uma parceria, Universal Soluções Automotivas Itapneus, Mariano Salmeron 865, em Aracaju Falou pneu, falou Tadeu Colégio São Lucas, orgulho de socorro Talo Esportes, a loja de todos os esportes Forte Lá, compre nas lojas ou pelo Zap Rua Acre e Avenida Osvaldo Aranha, Entrada de Aracaju Aquele abraço pra você ligado na TV Atalaia A oficial do Esporte Sergipano Que prazer te encontrar por aqui outra vez Chegou a hora de acelerarmos pra mais uma etapa Do Campeonato Sergipano de Karte Aperte os cintos e vem comigo Vamos nessa viajar pelo mundo mágico do esporte Eu sou o Ayrton Lima, o queridão Estarei no relato ao meu lado Ronaldo Revelação Que momento Brasil Ele que estava todo tímido Mas agora já está todo soltinho Igual arroz de festa Bem vindo, boa tarde Obrigado mais uma vez pela TV Atalaia Obrigado Ayrton Obrigado pela equipe Vou tentar dar uma relaxada mais hoje Tá sossegado, tá em casa Pra gente acompanhar mais uma etapa Essa terceira etapa do Campeonato Sergipano de Karte Segunda de transmissão da nossa TV Atalaia Muito bem Como o Ronaldo muito bem já falou Aliás, como sempre, né? A gente vai fazer a nossa segunda transmissão histórica Mais uma transmissão top Porque essa é a terceira etapa Copa Sergipe, a Copa Verão Lá em fevereiro já contou como primeira etapa Do Campeonato Sergipano Tranquilo? Nós estaremos juntos na primeira hora Em canal aberto na TV Atalaia No canal 8 pra todo o estado de Sergipe E vamos seguir até as 4 da tarde Com as duas etapas Com a premiação no youtube.com.br TV Atalaia O nosso YouTube Rumo ao nosso primeiro milhão Estamos chegando Já passamos a marca aí Dos 750 mil inscritos Você já se inscreveu? Então dá aquela moral pra gente E quem já está de protetor solar Fator 70 Lá no cartódromo É ela O cartódromo que fica na orla mais linda do Brasil A orla de Atalaia Jamile Pavlova Musa do esporte Sergipano Boa tarde Bem-vinda Boa tarde Ayrton e Ronaldo Aí no estúdio Eu estou falando aqui diretamente do cartódromo Cartódromo Emerson Fittipaldi Na orla de Atalaia Pode ficar tranquilo Que eu já passei o meu protetor 70 Aqui E aí Ayrton Espero que os pilotos também Porque a temperatura aqui está muito alta Acho que até a última etapa Que a gente transmitiu aqui E olha Aconteceu agora há pouco A tomada de tempo Que define o grid de largada Que já está aqui Nas minhas mãos E vou passar pra vocês Na classificação geral Da competição Está Guilherme Figueiredo E o Carlos Cauã Que estão aí Numa brigada Na primeira e na segunda colocação E eles repetiram aqui As duas primeiras posições O Guilherme Figueiredo Novamente vai fazer a pole Seguido do Carlos Cauã Na terceira colocação do grid A gente tem o Alexandre Pérez Na quarta colocação O José Vinícius Aragão Na quinta posição O Aelson Mendonça Na sexta posição O Eduardo Melara Na sétima posição Marco Sena Na oitava posição Max Levita Na nona colocação Alberto de Carvalho Na décima posição O Verival do Lobo E na décima primeira O Augusto Aragão Esse é o grid de largada Pra categoria graduados E eles já estão aqui Apostos Só esperando aqui A volta de apresentação Ayrton Meu Jamile Tá aí ó Rapazes, você viu Nossos artistas do espetáculo Já estão prontos Daqui a pouquinho Volta de apresentação A gente lembra que no kart A largada é sempre em movimento Pra você que não esteve conosco Na primeira transmissão Da segunda etapa A gente funciona da seguinte forma Dividido aí Em duas categorias A categoria graduada É essa que vai largar Daqui a pouquinho E depois teremos Light e Sênior Correndo juntas Serão duas baterias Pra cada Como é que funciona? A colocação final Desta primeira bateria Vai ser o grid de largada Pra segunda bateria Que a gente transmite Com exclusividade No Youtube Da TV Atalaia E olha Tem novidade Novo traçado Percurso agora No sentido horário Muda muita coisa Ronaldo? Muda, muda A pista inclusive Hoje Ela é mais curta Um pouquinho Então a volta A tomada de tempo É mais rápida O tempo de cada piloto É mais rápido Hoje o traçado É no sentido horário Diferente da Como você falou Agora há pouco A corrida passada Eu fiz sentido Anti-horário Então isso Já teve a volta Mais rápida Na última etapa 52 Hoje na tomada De tempo Já tivemos 46 Isso Aí é uma pista Um pouco mais rápida Tem três pontos De freada De ultrapassada Então vai ter Muita emoção Com certeza Destacar que Tem inscrição nova Massa Então teve um piloto De Nossa Senhora da Glória Que está começando O campeonato hoje Que é Augusto Então aí Do nosso sertão Representando Na categoria Novatos Daqui a pouquinho F4 Isso Muito bem Ronaldo Ronaldo já está dando Um monte de spoiler E a gente vai colocar Na tela a classificação Do campeonato Vamos lá Depois de duas etapas Põe na tela aí A classificação Você está conferindo Carlos Cauã Lidera aí na categoria Graduados com 21 pontos Mesma pontuação Do Guilherme Figueiredo Essa briga de foice Aí hein Ronaldo Ambos com 21 pontos Depois o Guilherme Melara Tem 14 pontos O Aelson Mendonça Com 12 Alexandre Pérez Tem 11 pontos A mesma pontuação De Max Levita Com 6 pontos O Bruno Barral Com 5 pontos O Francisco Sampaio Turma Boi E aí a gente vai ter A 17ª posição Bom 21 pontos para cá E a gente promete Não só briga Pelas primeiras posições Mas também nos blocos Intermediários A gente teve muita troca De posição Na etapa anterior Ronaldo Isso É importante Lembrar também Agora que Tanto essa disputa Entre Cauã e Guilherme Ela está bem acirrada Mais nessa Nessa terceira etapa Cauã vem muito forte Ele trocou de kart Também mais uma vez Como na corrida anterior De última hora E devido a um acidente Na Copa do Nordeste Ele teve que trocar De novo de kart De chassi Porque empenou O eixo do volante E aí ele está E melhorou muito O rendimento dele Então hoje ele Vem mordido Porque ele não teve Um resultado muito bom Na Copa do Nordeste Há duas semanas atrás E Guilherme também Vem com sede De vitória também Porque ele ficou em segundo Na Copa Nordeste Então o piloto De Salvador Levou a primeira colocação Então vai ser Os dois estão com Muita sede de vitória Hoje E Cauã então Com esse rendimento Agora vai tornar A corrida mais disputada Não tenha dúvida disso Que massa Vamos voltar para a Jamília Eu quero que a Jamília Também traga Como é que está A questão do público A gente convidou Durante toda a semana Nas redes sociais Da TV Atalaia A turma para conhecer Também o cartódromo A gente tem a orla Mais linda do Brasil E a gente fala Com o maior orgulho Do mundo E o cartódromo É uma das grandes atrações Da orla Lembrando que em todas As etapas A entrada é gratuita Então para quem é Apaixonado por automobilismo Que ainda não foi lá Vale demais a pena conhecer Assim que a Jamília Estiver pronta Jamília Queria que você falasse Sobre o público É uma grande atração É uma grande atração Levar toda a família Visitar Conhecer Ver de perto Sentir a adrenalina Da velocidade É um vento Batendo no rosto É muito agradável A nossa orla E com a pista Assim Com a imagem dessa Um sol desse Parece que está Mais perto do sol É um atrativo a mais Para a nossa cidade Para o cartismo Sérgio Pano Também Com esse público Que aumentou Da última transmissão Para essa A transmissão ajudou muito A TV Atalaya Tem colaborado muito Com esse público Ao vivo Lá na pista E teve Pilotos mirindes Agora que Entraram na escolinha Então Eram cinco Se não me engano Na escolinha No mês passado E agora São dez pilotos Teve até Uma volta de Apresentação Desses dez pilotos Se não me engano Acho que Não sei o número exato Mas aumentou Consideravelmente Que massa E eles fizeram Apresentação Hoje de manhã Lá no Cartola Show de bola Vamos falar também Sobre isso Durante a nossa Transmissão Jamile E os populares Jamile Como é que está A participação Do público No Cartódromo Então Ayrton Nesse comecinho De competição O público Ainda está tímido Ainda está chegando Espero que esteja Chegando aqui No Cartódromo Como você mesmo Avisou A entrada é franca É gratuita Então você pode chegar Aqui a qualquer momento E olha Vai começar A volta de apresentação Ayrton Opa Então vamos que vamos Hein galera Motores acionados E olha Nós estamos Finalizando esta semana Neste 13 de maio Semana que amanhã Culmina aí no dia das mamães Um beijo para todas as mamães Que estão nos assistindo E amanhã Dia das mamães A gente começa a semana Do aniversário Da nossa TV Atalaia E na próxima quarta-feira 17 de maio Vai celebrar 48 anos De TV Atalaia Bandeira verde Os carros Vão para a volta De apresentação Você viu ali Do fofurômetro Papai com a filhinha Coisa linda Que se vê Maravilha Vamos que vamos galera A gente lembra A gente lembra que agora Novo traçado da pista Eles já vão Aí depois da reta Tem a curva direita E essa primeira curva Que era a curva Do Pique Kart E agora recebeu Uma homenagem Para Bruno Maroni Em memória Ele que era diretor De prova da CBA Confederação Brasileira Do Automobilismo Gaúcho Esteve aqui em Aracaju Por algumas vezes Nos deixou esse ano Então a turma Do Kart Sergipe Faz essa homenagem A Bruno Maroni Que nos deixou Mas deixou o seu legado Super importante Né Ronaldo É Uma opção importante No kartismo Do Brasil Diretor de prova Infelizmente nos deixou Mas aí tem uma curva Representando Dando essa homenagem Merecida a ele Lembrando que Essa volta da apresentação Ela não faz A pista inteira Ela faz um tipo Uma volta mais externa Vamos lá então Agora o Guilherme Vai segurar um pouquinho Para o pessoal chegar Ele que como Na volta da apresentação Já é comum Ele determina a velocidade De todos os outros pilotos Então é ele que comanda Guilherme Figueiredo Na poli Tempo de volta 46 652 milésimos Carlos Cauã Carro número 111 Larga na segunda posição Alexandre Pérez Carro de número 1 É o terceiro A Elson Mendonça Carro de número 326 Larga na quarta posição Os pilotos Já estão aí Todos Na toada Do Guilherme Figueiredo O Guilherme Figueiredo Vai segurando O máximo possível Porque como ele Que dá o start Como ele que comanda Lógico que a resposta Dos outros Vai ter que ser muito ligada Na velha ali Rapaziada Começa a movimentar um pouquinho O kart Para dar uma aquecida maior Você fica na expectativa Para darmos a largada Dessa que é a terceira etapa Do campeonato Sergipano de kart Que você acompanha Com exclusividade Em multiplataformas TV Atalaia E no youtube.com.br TV Atalaia Depois dessa curva Galera Um abraço A gente vai fazer a curva direita Depois entra na reta E a reta da largada Vamos na fé Se liga na TV Atalaia Hora da largada É o momento decisivo Tá valendo Vamos nessa Até que juntos Vamos juntos Vem a emoção do kart Curtindo a TV Atalaia Na terceira etapa Vem com tudo O Guilherme Figueiredo Para manter a primeira posição E a gente já tem Uma briga de força dele Com o Carlos Calan Carlos Calan Passa e toma a primeira posição Já na primeira curva Espetacular Espetacular O Carlos Calan Ronaldo Carlos Calan Na verdade ele Passou na largada O Guilherme Figueiredo E Guilherme Figueiredo Agora retomou A primeira colocação Então vamos lá Guilherme Figueiredo Guilherme Figueiredo Que quer ir com o carro De número 18 Daqui a pouquinho A gente está aí Já botando na tela Você vir também Piscando rapidinho A gente vai na próxima etapa A próxima etapa Com as categorias Light e Sémio É o campeonato Que é o campeonato Que é o campeonato De carca Na categoria graduado Vamos na fé Guilherme Figueiredo Carro de número 18 Largou na pole position Fala Ronaldo Calan É como eu falei No nosso início da transmissão Os dois estão com cedo De vitória Você viu que na primeira volta Já teve A ultrapassada De Cauã Na largada E depois a retomada De posição de Guilherme E agora a Calona está Já na cola De novo Para a disputa Exatamente É o capacete Claro Que é o capacete Do Guilherme Figueiredo O Carlos Calona Com o capacete escuro O macaco Está bem escuro Só para você Ir diferenciando os pilotos Está vendo aí No canto baixo Da sua tela Transmissão Starlink Mais uma tecnologia Do sistema Atalaia de comunicação E aí ele vem contornando Vamos que vamos Vamos com tudo Vamos para cima São 15 voltas No total 15 voltas no total Para a gente conhecer O vencedor Desta bateria de número De número 1 Da terceira etapa A gente lembra que A classificação final Desta primeira bateria Vale a Poliposition Vale aí todas as posições Da próxima Olha só Tem briga de foice Mais uma vez ali Tem troca de posições Também no bloco intermediário Não dá para piscar Não dá para piscar o olho Porque essa etapa Está maravilhosa O novo traçado Ronaldo Está ajudando muito A competitividade Em todos os blocos É um traçado mais curto É um traçado Que tem Três pontos de ultrapassagem Mas essas curvas Um pouco mais abertas Também geram A possibilidade de ultrapassagem Então na verdade Quase a pista toda Você pode Ter disputa aí O tempo todo Vamos que vamos A gente retoma aqui A imagem Com Guilherme Figueiredo E Carlos Calon Primeira e segunda posições Já no bloco intermediário Também mais intensa Troca de posições E naquele ponto Vai tomar o X Tomou o X Ronaldo Não dá para piscar Olha Essa etapa está demais Disputa em todos os pelotões Isso aí É muito bom para a corrida É muito bom para os pilotos Que não tem tempo ruim Eles estão mergulhando Na curva do jeito que dá Tem ver a Talaia No campeonato Sergipano de kart Aluguéis de kart Agende seu horário Alphacart Venha sentir essa emoção Vamos que vamos Eles abriram agora A quarta volta Quarta volta De um total de 15 Guilherme Figueiredo Mantém a Primeira posição Mas com 313 milésimos De diferença Para o segundo colocado Que é Carlos Calon A briga está intensa Também do segundo pelotão Você vê ali O carro de número 22 Eduardo Melara Ele que mantém A quarta posição Carro de número 18 Na sua tela Guilherme Figueiredo Passando ali Mantendo a primeira posição Que imagem maravilhosa Tomada bonita Show de imagens Da TV Atalaia Contorna a curva ali Pela esquerda E o Guilherme Figueiredo Vai aí Já abrindo um pouquinho mais Dando uma respirada Nesta que é a quarta volta Para cima ali Do carro Esse segundo bloco Está sensacional Do Zé Vinícius Aragão Que está mantendo A terceira posição Até o Max Levita Em sexto A diferença É de apenas 422 milésimos Os caras estão colados Ronaldo Colado Do jeito Que o público Gosta de assistir Então é emoção Se não me engano O segundo pelotão É a disputa Entre a Elson Eu acho que é a Elson E Eduardo Melara A Elson Mendonça Carro de número 326 Então tem o pelotão De trás também Que está 4, 5 colados ali E daqui a pouco Vai ter mais ultrapassagens Não tem dúvida Lembra que está conseguindo Abrir um pouquinho Ele agora Agora deu uma risca Já do Guilherme Figueiredo E você que está assistindo Pelo Youtube Com o Tom Barra TV Atalaia Lembra de já chegar Vendo o seu joinha Deixa o seu like Que é para Mais e mais pessoas Sejam impulsionadas Para acompanhar A nossa transmissão Também no Youtube A gente lembra Que a nossa segunda hora Será exclusiva No Youtube Com as segundas baterias E também com a premiação Importante você colocar Aí no chat A cidade De onde você está Nos acompanhando Dona de Casa O arroba Dona de Casa Colocou Moro em São Paulo Bem-vinda Nazarino Azevedo Está mandando Boa tarde Para a gente também O Marcos Garcês Alô Marcos Garotinho do Maranhão Tamo junto Dizendo que é um sucesso Forte abraço Valeu E a disputa continua ali No pelotão do meio A Elsa agora passou Fez duas ultrapassagens Excelentes agora No torrelo ali E a Guilherme Abriu um pouquinho Deixa eu falar só rapidinho De um piloto É José Benícius O cabelinho Está em terceiro lugar Está em terceiro Ele teve que ir Para a categoria graduados Na verdade ele é Júnior Mas ele teve que ir Para a categoria graduados Porque não tinha A categoria O número suficiente O piloto da Júnior Para poder ter a bateria Nesse campeonato E ele teve que botar Quarenta quilos a mais De chumbo no kart E isso para Como ele é um menino leve Para ele atingir o número O limite Que é 183 quilos Total Carro e piloto Isso faz uma diferença Danada no rendimento Porque é peso Para ele no braço É peso para ele No movimento do pescoço Então o kart fica Um pouco mais pesado Mais no chão Até ele se adaptar Até ele se adaptar Mas mesmo assim Faz uma diferença enorme Para ele melhorar O rendimento dele A gente lembra que Depois da bateria O carro é pesado Júnior com o piloto E eles não podem Ultrapassar os 183 quilos Isso Para poder validar Inclusive pode haver A desclassificação Caso ultrapassem Esta pesagem A gente lembra também Que a pontuação Vai do primeiro ao décimo lugar Primeiro lugar com 11 pontos O segundo com 9 E depois do terceiro ao décimo lugar Sempre descendo um pontinho Olha essa disputa Brasil Aquele pelotão está colado O pelotão está colado Pelotão intermediário Com o José Vinícius Que está levando Na garra ali A terceira posição A gente já está aí Na nona volta Todos os pilotos Na nona volta Nove voltas Restando seis Para finalizar Esta primeira bateria Pelotão sensacional Na disputa No terceiro lugar Em primeiro lugar O Guilherme já abre Em 833 milésimos De vantagem Vai se aproximando De um segundo de vantagem Para cima do Carlos Cauã Tivemos uma disputa Muito boa Já na largada Né Ronaldo Com ultrapassagens Com retomada de posição Mas agora o Guilherme Figueiredo Vai tranquilo Vai soberano Caso não aconteça Nada de muito diferente Ele deve ganhar Essa bateria Mas olha essa disputa Olha essa disputa Atenção No carro de número 227 O carro do José Vinícius Aragão Ele vai ali Levando no braço Vai também ali Na disputa O Eduardo Melara E o Alexandre Pérez Com o carro de número 1 Ronaldo Esses três carros Um colado em cima do outro É a disputa No meio do pelotão Isso é bom Para o público Para o telespectador Também acompanhar Ver mais emoção Na pista Já já Acaba aí Provavelmente Se nada O Correio Diferente Guilherme Leve A Cauã Deu até uma chegada Deu uma chegada forte Deu uma chegada boa agora Ele tirou 4 centésimos Somente nessa volta Viu Ronaldo Chegou muito O diferente pode acontecer Pode acontecer Talvez o Guilherme tenha Dado uma ratadazinha Em alguma curva aí E Cauã Como eu falei No início da transmissão Ele teve que trocar De kart Essas duas últimas semanas Por conta de um acidente Na Copa do Nordeste Então Isso faz diferença Até ele conseguir Um ajuste ideal Para o kart Para a pista Para esse traçado Mas ele está Está melhorando de rendimento Está melhorando de rendimento Isso que nós vemos Sergi, o pano de kart É só aqui Na TV Atalaia Salgadinhos e pipocas Pop Croc Da Popular Alimentos Maravilha galera Vamos lá Vamos com Ó Teve kart que parou ali Kart que abandonou Parece o Aelson Mendonça Aparece o Aelson Mendonça Daqui a pouco O Ajamilio pode trazer Inclusive essa informação Décima segunda volta De um total de 15 Ronaldo Não é exagero Já chegou né Já chegou Chegou E quatro E quatro voltas Para a diferença Que ele tirou Em apenas duas voltas Provavelmente A gente vai ter Dispulta aí No finalzinho Então vamos lá A gente que pensava Que já estava Com Fagas contadas A vitória E do Guilherme Figueiredo Não O desempenho Do kart Do Guilherme Figueiredo Não está sendo O mesmo E aí tem mais uma disputa Carro de número 22 Que é o carro Do Eduardo Melara Na disputa Com o carro De número 227 Do José Vinícius Aragão Que o Ronaldo Tinha acabado De comentar sobre ele Bem na disputa Bem no braço Essa curva Não é uma curva De ultrapassagem É uma curva de alta Eles vão ali brigando Palmo a palmo Tentando a disputa Por mais uma posição Chegou Agora já foi Pegou o vato ali Vai sair mais forte Agora aí Agora Guilherme Figueiredo E Carlos Cauã Em destaque Você vê Que nós abrimos aí Faltando três voltas Faltando três voltas Para encerrar Olha só Chegou com tudo Chegou tentando A ultrapassagem Por fora Protege a posição Ali o Guilherme Figueiredo Não sei se vai conseguir Mais uma vez Retardando o freio Sensacional A disputa Pelo primeiro lugar E mais uma disputa aí Ronaldo Contrapassagem Passou e vai tomar o X Passou e tomou o X Do Eduardo Melara Essa é a disputa De terceiro lugar E tomou de volta Que que é isso Galera Quer uma água aí Zé Vinícius Aragão Eu quero é fogo Meu irmão Eu quero que os caras Toquem fogo Nessa arena Porque tá sensacional hein Serve mano de cartes É só aqui na TV Atalaia Autopeças Macedo Quatro lojas em Aracaju E uma em Lagarto Uma parceria Universal Soluções Automotivas Essa primeira bateria Tá on fire E olha o que eles estão Proporcionando pra gente O Eduardo Melara E o Zé Vinícius Aragão Eu já perdi as contas De quantas vezes Um ultrapassou o outro Ronaldo Eu nem contei Não deu nem tempo Não deu nem tempo Sensacional E agora a gente volta Em destaque Pela disputa Do primeiro lugar Guilherme Figueiredo E Carlos Cauã O Carlos Cauã Chegou chegando hein Nessas últimas voltas Volta final Fala Ronaldo Você viu que o Guilherme Defendeu muito bem A posição dele Ele tava fazendo As tiras fechadas Sem mudança de traçado Ele só pode mudar Uma vez só Pra defensiva Se ele fazer Duas, três defensivas Numa curva E agora chegou hein Olha lá Aí é uma forma Que ele defende a posição Ele não muda de traçado Ele apenas faz Um traçado diferente Mas não muda de traçado Durante a curva Porque se ele fizer Dois traçados diferentes Ele pode ser punido Vamos nessa É uma informação Importantíssima aí Pro pessoal que tá acompanhando Entender Sobre essa defensiva De Guilherme Vamos lá Guilherme Figueiredo Vai contornar Mais uma curva Batendo no peito Pra vencer Uma bateria Sensacional Guilherme Figueiredo Pra ver que não é mentira Arrepia Arrepiou O Ronaldo tá aqui Ao meu lado Arrepiado Arrepiou Porque isso Vendeu saudade Vendeu saudade Vontade até de ir pra pista Bateu o TBT Fazer um treinozinho Espetacular Essa primeira bateria Com disputas Em vários pelotões Em vários blocos Vitória de Guilherme Figueiredo Simplesmente Sensacional Segundo lugar Segundo lugar Para Carlos Eduardo Melara Passou o Zé Vinícius Terminou Terminou na frente O Zé Vinícius A gente tá sabendo agora Porque foi tão um passo Do outro que a gente Que a gente não soube nem dizer Quem é que saiu Terminou na frente Exatamente Olha Após 17 voltas Eduardo Melara Que a gente acompanhou Várias e várias trocas De posição dele Com o Zé Vinícius Aragão Fala um pouquinho Sobre o Zé Vinícius Né Ronaldo Tinha que paga um material Pra ele Né Isso O Zé Vinícius O apelido Dele é Cabelinho De cabelo Foi o que na transmissão Passada perguntou Se podia Fazer de novo A entrevista E ele tem 13 anos Né Como eu falei Ele era Piloto da Júnior E aí teve que ir Pra graduados F4 Ele foi Sétimo colocado No Brasileiro De De kart Com 7 anos E na Copa do Nordeste Ele foi vice-campeão Em 2023 agora Então é um menino Que tem um futuro Aí promissor Tá treinando Tem essa Essa questão Do peso dele Né Que influencia um pouco No rendimento Na pista Mas é um Um piloto aí Que tá surgindo aí No cartilho Que sai de plano Se tá assim Agora imagina Né Imagina o potencial Que tem Aí o Guilherme Figueiredo Tá indo pra pesagem A gente lembra Que o piloto Passa pela pesagem Junto com o kart Eles tem que bater No máximo 183 quilos Mas olha o nível De adrenalina Que o piloto tá Ele ainda tá Um fager Ele tá inquieto Ele tá hiperativo Exatamente Olha a torcida aí Aí a galera Nos bastidores Do kart A rapaziada Chegando ali Cumprimentando O Guilherme Figueiredo Porque realmente Foi uma bateria Simplesmente Sensacional E a boa notícia É que apenas a primeira Da tarde Apenas a primeira Até mais aí Guilherme tava com sede Sede de vitória Como eu falei Ele e Cauã Você viu que proporcionou Uma excelente corrida E ele dominou Na Copa do Nordeste A corrida inteira E no finalzinho Tomou essa Tomou ultrapassada Lá do piloto Baiano Então ele veio Mordido aí Pra essa etapa Do save point Veio com a faca No dente E foi com tudo Pra cima Daqui a pouquinho Assim que ele sair Da pesagem A Jamile Pavlova Já tá na cola Pra também Sentir do piloto Naquele momento Ainda com a adrenalina Lá em cima Porque teve um dado Momento Desta etapa Que ele abriu Uma larga vantagem Chegou a quase Tá com um segundo De frente Quando a gente Tava se aproximando Da primeira metade Da corrida Mas faltando Quatro voltas Ele teve uma queda Brusca de desempenho E houve a disputa De posição É A gente não sabe Dizer se foi Uma 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 queda de rendimento Do kart Ou se foi uma falha Dele em algum Em algum ponto Da pista Mas o que A corrida mostrou Foi que Chegou junto mesmo Chegou junto E proporcionou Essa corrida No finalzinho Vem Jamile Acelere Jamile Cadê o carrinho Oi Ayrton Estou aqui com o Guilherme Figueiredo Que venceu mais uma bateria Ele que já tinha vencido As duas primeiras baterias Da etapa passada Venceu mais uma Nessa disputa acirrada Não só na competição geral Na classificação geral Com o Cauã Mas nessa bateria Também que foi ali Acirrada Né Guilherme? Foi muito bom Conseguimos levar o primeiro colocado Graças a Deus Conseguimos abrir Uma distância grande Do terceiro Do segundo pelotão Ficou lá atrás de mim Na largada ele acabou Me passando Mas logo na primeira volta Eu consegui passar ele novamente E a corrida foi assim Eu virando igual a ele Ele virando igual a mim Entendeu? A gente ali Muito próximo Acabei dando uma escapada Lá numa curva Ele chegou mais E aí Nas últimas voltas Estava defendendo Minha posição Para poder levar Essa bateria Percebi Eu entrevistei você Essa semana Você disse que Na etapa passada O seu carro Não teve alguns problemas Mas que apesar disso Conseguiu vencer As duas baterias Da etapa passada Como é que foi Essa semana Para você? Essa semana foi Graças a Deus Bem mais tranquilo A gente conseguiu Um kart novo Estamos vindo Trabalhando Para poder evoluir ele Enfim Nem se compara O que a gente tinha antes Entendeu? Creio que Estou bem mais tranquilo Entendeu? Antes estava mais com O peso Muito carregado Para mim Entendeu? Agora é mais tranquilo Com o equipamento Caminhando junto comigo Acho que fica bem mais fácil Então Enfim Conseguimos aí Ajustar o kart E aí Estamos Graças a Deus Sem dificuldade Sobre questão disso Perfeito Obrigada Guilherme Guilherme aí Que vai descansar um pouquinho Para a segunda bateria Que começa já já Ayrton Vou tentar aqui Falar com o Carlos Cauã Já já eu volto Maravilha Olha A informação Do nosso produtor Eduardo Costa É que o Carlos Cauã Tomou 5 segundos De punição Por queima de largada Porém Mesmo que essa punição Ele permanece em segundo lugar A gente notou que ele Quem faz a pole Vai ditando o ritmo E às vezes falta um pouquinho De paciência mesmo Ou sobra vontade Vamos dizer assim E ele acabou Queimando a largada A gente lembra que na largada Tivemos uma ultrapassagem Mas o Guilherme conseguiu retomar Só que teve essa punição Ronaldo Deu para ver Eu tive essa sensação De uma queima de largada De Cauã Mas não deu para Para ter essa certeza E foi o motivo Que fez Cauã Passar a Guilherme E Guilherme retomou logo A ponta Na mesma volta E proporcionou aí Os dois E o pelotão do meio Essa corrida Maravilhosa E ele tirou a nossa dúvida A queda de rendimento dele Não foi queda de rendimento Foi uma saída de leve Na curva Que fez Cauã chegar E quase comprometeu A corrida do Guilherme Vamos lá Jamile acelerando Ao lado do Carlos Cauã Exato Estou aqui com o Carlos Cauã Como você falou O Carlos Cauã Que teve uma punição De 5 segundos Por queima de largada Eu perguntei a ele Ele falou que também Ficou sabendo agora Né Carlos Dessa punição Foi O diretor de prova Largou muito tempo antes O adversário Vinha lento Eu passei Consegui passar Por quanto que Eu já vinha acelerando Agora eu fui perguntar Ele tinha dito Que segundo Não pode passar primeiro Na largada Eu nem sabia Que tinha tomado essa punição Mas meu carro Vinha em ritmo bom Ele vinha me trancando Nas últimas voltas Mas tem que ver aí agora Com a direção de prova Que é o que eles vão fazer Né E diante dessa punição Como é que fica Seu planejamento Para a próxima bateria Que começa já O planejamento É tentar ganhar novamente Para tentar tirar Essa punição Mas é assim mesmo Ter que erguer a cabeça Para cima Na próxima bateria Para tentar ganhar Ok Carlos Cauã Obrigada Boa sorte aí Na segunda bateria E é isso Ayrton Vamos para mais uma categoria Aqui do Campeonato Sergipano De kart Vamos Vamos sim Daqui a pouquinho Jamile Eu convido você Eu até levantei aqui Para dar uma respirada Porque foi muita pressão Essa primeira bateria E eu convido você A vir junto conosco Daqui a pouquinho Depois do intervalo Na TV Atalaia Kart Esporte Sergipano É só com a gente Daqui a pouquinho Tamo de volta Tchau Tchau Vamos acelerando Galera Com mais uma etapa Do Campeonato Sergipano De kart A terceira do ano Nossa segunda transmissão Que prazer te encontrar Por aqui outra vez Nós estamos em multiplataformas No canal 8 Da TV Atalaia Nesta primeira hora Já tivemos Uma primeira bateria Sensacional A categoria graduado Mandou bem demais E daqui a pouquinho Tem dose dupla Em light e sênior Ao meu lado Ronaldo Carvalho Tava arrepiado Bom E agora Como é que tá Já deu uma respirada Irmão Vou fazer que nem Guilherme fez Ali na entrevista Antes de começar O traçado teve que respirar Porque foi emocionante Essa primeira bateria Muito bem A gente tinha essa expectativa Com a mudança do traçado E foi muito além Da nossa expectativa Porque tudo que a gente pensou Tudo que a gente imaginou Você tá vendo aí Imagens Já na largada Olha Você teve essa impressão Da queima de largada Eu tive essa sensação Que Cauã Tinha queimado a largada Mas tem que ver A hora que o diretor de prova Bandeirou Autorizou Pra ver se ele realmente queimou Talvez isso seja analisado ainda Em quantas e quantas Ultrapassagens Foi muito Muito ultrapassagem Foi muito top Deu saudade Eu acho que alguém vai visitar O cartão do Ruma Essa semana Deu saudade Deu saudade Eu acho que vou aceitar Os convites E dar uma volta nos cartes Que massa Turma boa Lembrando que nós vamos Até as 3 da tarde Aqui no canal 8 da TV Atalaia Com imagens Para todo o estado de Sergipe Em TV aberta E seguimos até as 4 da tarde No Youtube Com as segundas Baterias Tanto da graduada Quanto da Light Senior E também com a premiação Seguinte ó Último break Pra você se ajeitar Aí no sofá Pra você se ajeitar Aí em casa E daqui a pouquinho Nós estaremos de volta Com mais uma largada Primeira bateria Das categorias Light Senior Juntos Tá colado com a gente Então vambora Que Sergipano de Cartes É aqui na TV Atalaia É aqui na TV Atalaia Aí sim galera Tamo de volta Aperte os cintos E vem comigo Vamos nessa Acelerar com o campeonato Sergipano de Cartes Juntos em multiplataforma Canal 8 Da TV Atalaia Com sinal aberto Para todo o estado de Sergipe E também no youtube.com Barra TV Atalaia Rumo ao nosso Primeiro milhão de inscritos Lembrando galera Que nós estamos aí Neste final de semana Do dia das mamães Um beijo Para minha mamãe Dona Patrícia Lá em Dores Que está nos assistindo É a fã número 1 Qual o nome de manhinha? Mandar um beijo Eu ia até pedir autorização Para mandar um beijo Aqui Mandar um beijo Para minha mãe Fátima Carvalho Mãe te amo Boa Posso mandar mais beijo rapidinho? Filha Minha filha Maria Letícia Maria Laura Um beijo de papai Está assistindo lá E com certeza Deve estar vibrando aí Com a transmissão Papai Coruja É isso aí galera Vamos lá Falar agora Sobre as categorias Light e Senior Elas correm juntas Mas com categorias Com pontuações diferentes Com classificações diferentes Jamile Pavlova Vamos falar da nossa próxima etapa Já está na tela Vamos lá Categoria F4 Light Tem Hércules Cardoso Com a pontuação Dessas duas etapas Que tivemos até agora 22 pontos para o Hércules Arnulfo Lisboa Tem 20 pontos Gustavo Garcez 16 Plínio Filho 7 Mesma pontuação Do Antônio Mário Na categoria Super Sênior Os Master Experientes A partir dos 45 Dos 4.5 Valdomiro Oliveira 24 pontos Lidera Júlio César Tem 18 Com 16 pontos O Marilson Melo Com 14 pontos Alisson Medeiros Jamile Vamos que vamos Porque daqui a pouquinho Tem volta de apresentação E já já tem largada Porque é disso Que o povo gosta Pois é Ayrton Essa foi a classificação geral Que você acabou de passar E mais aqui já está a lista Do grid de largada Após a tomada de tempo Na pole vai ser o Júlio César Que vai largar Na segunda colocação O Hércules Cardoso Na terceira colocação Valdemiro de Oliveira Na quarta colocação Gustavo Garcez Na quinta posição Arnulfo Lisboa Na sexta colocação Antônio Mário Na sétima posição Marilson Melo Na oitava colocação O Alisson Medeiros E na nona posição O Divaldo Rodrigues E vai começar agora Ayrton A volta de apresentação Dessa categoria Light e Super Sênior Aí sim Jamile Vamos que vamos Galera Ser de tono de kart É só aqui na TV Atalaia Bandeira verde É sinal de volta De aquecimento Volta de apresentação Liberada Então vamos nessa A gente lembra Que com um novo Traçado da Fusta É um traçado No sentido horário Eles pegam a primeira Curva à direita Que é a curva Que está homenageando Bruno Maronio Depois nesse traçado Eles vão fazer A curva do coqueiro Pegam o S Depois tem os dois Cotovelos que são aí Onde tem a oportunidade De ultrapassagem Vão para a curva do Sol Chegam na parabólica E depois na curva zero Antes da reta de chegada Ronaldo Expectativa Para mais Uma largada Dessa vez Light e Sênior Dobradinha campeã Vamos ter aí duas categorias Numa mesma bateria A expectativa Se for que nem A primeira bateria Da graduados A gente Será que a gente vai conseguir Terminar a corrida Transmitir? Tem que conseguir, né? Tem que conseguir Estamos aqui para isso O pessoal está Está empolgado hoje Então vamos lá Inspirado Que eles continuem Com essa empolgação E com essa inspiração E você Está nos acompanhando De onde? Você está nos acompanhando De onde, hein? Estamos juntos? Maravilha Vai lá Olha só Que imagem Direto da área VIP, né? Lá no cartódromo Rapaziada Sempre segurando A emoção ali O Poliposition É quem dita o ritmo Vamos ficar muito atentos A essa largada Carro de número 97 De Hércules Cardoso É o Poliposition Fique ligado Eles vão fazer aí A última curva Para poder chegar Na reta de largada É a volta de apresentação É a emoção Em dose dupla A partir de agora Valdomiro de Oliveira Larga em segundo lugar É o carro de número 38 Júlio César Carro de número 68 Em terceiro Está valendo, galera Vamos que vamos Aperte os cintos E vem junto com a gente Junto com a TV Atalaia Com o Sergipano de Kart Largou e largou Bem demais, né? Não deu brecha Não deu brecha Já foi-se embora E a gente já veio O segundo pelotão Transmissão Starlink A TV Atalaia Sempre investindo Em tecnologia Sempre em primeiro lugar Sempre na Poliposition Da tecnologia A TV Atalaia A gente vai ver agora Ele que vai contornar Mais uma curva Curva à direita Uma largada tranquila, né? Todo mundo mantendo As posições sem trocas Vamos que vamos A gente vai com duas voltas De apresentação Ronaldo É A primeira largada Não valeu Não valeu Vamos com mais uma Vamos estar atento aí Ao diretor de prova Para ver se Se há alguma Queima de largada Alguma coisa Provavelmente Ele deve ter segurado Também Para evitar Alguma punição Deve ter queimado Alguém deve ter Dado essa 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 intenção De queimar E ele Ele deu uma segurada Em mais uma volta De apresentação O Hércules Cardoso É o carro de número 97 Macacão um pouco mais escuro Com um capacete Preto E que tem detalhes Em branco Ele que tem que ser o cara Do lado dele O Júlio César De número 98 Valdemiro de Oliveira De número 38 Vamos lá Campeonato Sergipano de Kart Vamos a 17 voltas De pura emoção E você curtindo Na TV Atalaia Oficial Da galera Sergipana Que está sempre junto Em todos os esportes Sendo destaque Para você Inovando Pinhonismo total Trazindo kart Para a TV aberta Vamos nessa Com a largada Do sênior E também Da categoria Light Nesse segundo pelotão Nós temos disputas Já acirradas Galera E você vai curtindo Com a gente Olha Essa imagem Está sensacional Né Ronaldo Essa tomada Da câmera Está maravilhosa A transmissão Está um parabéns Lá na pista E esse pelotão Aí provavelmente Vai ficar Essa distância Sempre Você vê que está Todo mundo igual Está todo mundo Muito embolado Muito embolado Só o primeiro É o É o Efi Vamos confirmando Júlio César Pula na frente Primeiro lugar Júlio César Kart de número 68 Pula na frente Primeiro lugar Segundo para Valdemiro de Oliveira Ambos aí da categoria Super Sênior Então Júlio César Primeiro lugar Kart de número 68 Valdemiro de Oliveira Kart de número 38 Em segundo lugar Já temos disputa Também aí Nos pelotões intermediários Armúrfilos Gustavo Garcês Que imagem Brasil Passando na sua timeline Alisson Medeiros Que vem fechando a turma Em oitavo lugar Este é Júlio César Kart de número 68 Ele vem bem Fazendo aí O controle da turma À direita Ronaldo Apesar de termos Duas categorias Totalmente distintas Mas vale demais A pena A gente estar Ressaltando A importância De estar sempre Um aprendendo com o outro Independente da idade Independente da categoria Da idade Da experiência A troca Dentro da pista Do nível de cada um Da experiência Que cada um tem Acaba elevando O do colega Então É uma inspiração É uma motivação A mais Dentro da pista São muito amigos Fora da pista Também Isso é importante Adversário só dentro Da pista E por mais que sejam Categorias diferentes É um incentivo A mais Para quem está Começando também A correr No kart Essa categoria Light E a categoria Sênior Para quem já tem Uma experiência Uma idade maior Acaba Motivando outras pessoas A procurarem O kartismo Procurarem As escolinhas De kart Amigos Que tem Kart Para poder O próprio Kart De aluguel Que tem lá É um Preço Bem Tranquilo Para você Correr com os amigos Lá E desenvolver Esse gosto Pela velocidade Mas é Muito bom Muito bom Essa categoria Junta Para poder Acontecer a bateria Então vamos nessa Simbora Nós estamos aí Com a volta De número 3 Completando agora Abrindo a volta De número 4 Júlio César Mantendo a primeira Posição no geral A melhor volta Foi do Hércules O Hércules Está tentando chegar O Hércules Que está em terceiro Lugar É o kart De número 97 O Hércules Fez a melhor volta Com 47 252 A diferença Nesse momento Do primeiro Para o segundo Colocado É de 822 Milésimos Mas nós temos Brigas acentuadas Principalmente aí Para a quinta Posição Arnúpolis Rua e Antônio Mário Olha 400 milésimos De diferença De um para o outro A gente tem sempre Pelotões diferentes E cada um vai dentro Da sua realidade Cada um fazendo A sua corrida A sua melhor volta Independente da posição Que está aí Nesse momento Na bateria Dependendo da posição É importante Cada um fazer A sua corrida Não se preocupar Muito com a corrida Do outro Isso tira um pouco A concentração E a categoria De Hércules Se não me engano É a A categoria Do Hércules É a categoria De quatro lácte Ele está em primeiro Na categoria dele Isso Está em terceiro No geral Se não me engano Mas na categoria Dele está em primeiro Isso é bom O pessoal Está ciente O pessoal Que está assistindo Que tem a classificação Geral E a Por categoria Exatamente A gente tem inclusive Nesse momento Nessa quinta Volta A divisão Os dois primeiros No geral São da Super Sênior Entre os dois últimos E os quatro Do bloco intermediário No meio Exatamente Fazendo aí A F4 Lite Contrapassagem E com o X Contrapassagem Com o X Naquela briga Que a gente falou Do Arnulfo Lisboa Com o Antônio Mário A gente citava Agora há pouco Essa briga Essa disputa Pela quinta posição E eles estão ali Colados Um do ladinho Do outro Arnulfo Lisboa Quinto lugar Carro de número 44 E o Antônio Mário Sexto lugar Kart de número 66 Eles que são Da categoria F4 Lite Então fazem Uma disputa De campeonato a parte Ser de pano de kart É só aqui Na TV Apalaia Itapneus Conheça nossa mega loja Em Aracaju Falou pneu Falou Tadeu Vamos que vamos galera Sexta volta Para você curtindo TV Atalaia ao vivo A hashtag Você já sabe né Kart na TV Atalaia E estamos juntos Você está vendo aí No canto baixo Da sua tela Mais um investimento Espetacular Investindo sempre Em tecnologia Que aproxima A emissora De todos os Ser de pano E a TV Atalaia Com a transmissão Starlink Vamos para o tal do alô O tal do alô É gostoso Dá moral Para que dá moral Para a gente Rapaziada que está Acompanhando Pelo Youtube E mandando mensagem Lembra sempre De falar o nome da cidade Que você está nos assistindo Em Irecena, Bahia Gutierrez Moura Boa tarde galera Da Bahia Olha só Mais uma briga de posição Eles estão colados Kart de número 44 Kart de número 66 Arnupo Lisboa E Antônio Mário Disputando palmo a palmo Esta quinta posição Para eles é importantíssimo Rapidinho aqui Vamos voltar com os alunos Não dá tempo De mandar um alô Para a galera Ítalo Gomes Em Videira Santa Catarina Alô Santa Catarina Ana Paula e Eunápolis Na Bahia Erbenha Teixeira de Freitas Na Bahia Dizendo que ama Aracaju E a gente ama Os nossos irmãos baianos Também Obrigado José Milton No conjunto João Alves Filho Em Socorro Região Metropolitana Da capital mais linda Do Brasil Ronaldo Santa Catarina Bahia Aracaju Todo mundo Curtiu do kart No Brasil todo Isso é bom Que bom Fica feliz Que está atraindo O pessoal De todas as partes Da nossa cidade Da nossa capital E do Brasil Já estamos abrindo aí A nona volta Turma Segue liderando O Júlio César Já com a folga De 735 milésimos Para o segundo colocado Que é o Valdemiro de Oliveira Mas essa briga aí Está sensacional Só que deu uma espalhada agora Pegou um pouquinho Da zebra O Arnulfo Lisboa Ronaldo Deu uma espalhadazinha Ali Pegou um pouquinho De sujeira Vai demorar aí Meia volta Mais ou menos Para dar uma limpada De novo no pneu E tentar uma reaproximação E agora Deu uma respirada boa O Antônio Mário Porque ele estava ali Com o piloto Fungando no cangote dele Literalmente Melhor volta Da corrida Até agora Melhor volta Dessa bateria Porque o resultado O resultado final Desta bateria Já é a classificatória Para a segunda bateria Que a gente vai acompanhar Com exclusividade No Youtube Da TV Atalaia Ronaldo É uma corrida Diferente Do que foi aquela loucura Da corrida Do graduado Do seu de ultrapassagem Mas uma corrida Tecnicamente falando Muito legal De você assistir também É uma corrida Diferente Da primeira bateria Da categoria Graduados O pessoal Mais Controlando mais A corrida Conseguindo Manter uma determinada Distância Não possibilitando Algumas ultrapassagens Mas O pessoal Tem treinado o X Tem treinado o X O X está em dia O X está em dia O X está em dia E olha Presta atenção Naquela disputa Ali pelo terceiro lugar Valdemiro de Oliveira Ele está apenas 195 milésimos De vantagem Do Hércules Cardoso O Hércules Cardoso Chegou chegando Na disputa Pelo segundo lugar Olha só Nesta imagem Você vê perfeitamente O Júlio César Liderando Com uma certa folga Não é muita também Esse primeiro pelotão Aí Ronaldo Eles estão muito juntos E promete disputa Nesta reta final Vamos acompanhar então Eles fechando Mais uma volta Fechando a volta De número 11 Que imagem galera Eles vão agora Décima segunda volta E com disputa Sergiu Pano de Kart É só aqui Na TV Atalaia Forte Lar Compre nas lojas Ou pelo Zap Rua Acre E Avenida Oswaldo Aranha Entrada de Aracaju Estamos juntos Ronaldo Promete demais Essa reta final De corrida Desse primeiro pelotão Ronaldo É O que a gente não Não teve no início Para metade da corrida A gente vai ter no final Agora aí Os três primeiros Da Da categoria aí Está Proporcionando aí Uma bela disputa Com certeza vai chegar no finalzinho aí Com mudança de posição Contornando a curva zero Quatro voltas Quatro voltas com tarde em regressivo E olha lá Olha o Hércules Cardoso Como está forte demais Brigando por esta segunda posição Fechou bem a casinha O Valdemiro de Oliveira Mas o Hércules vai melhorando de rendimento Inclusive fez a volta mais rápida da bateria Volta mais rápida da bateria de Hércules Cardoso Ele fez 46,936 46,936 O único A baixar da casa dos 47 segundos Nesta bateria A emoção desta bateria Light Senior Ficou para a reta final galera Ficou para a reta final Júlio Cesar mantém a primeira posição 13 voltas De um total de 17 E os blocos intermediários Também pegando fogo Antônio Mário para cima Do Arnulfo Lisboa Já chegou de novo Ronaldo Chegou É Valdemiro Júlio Cesar Valdemiro e Hércules Júlio Cesar Valdemiro e Hércules O Valdemiro a gente chama Que está na posição Sanduíche Porque ele O mais difícil É para ele Porque ele tem que defender a posição E tentar um ataque No primeiro Mas você vê que Agora O Hércules Deu uma Deu uma Afastadazinha Está mais entre os dois primeiros Pois é Olha só Em destaque para você Primeiro e segundo colocados Júlio Cesar Com 193 milésimos De vantagem Então somente Esta aí é a disputa De Antônio Mário E Arnulfo Lisboa Pela quinta posição Categoria F4 Lite Duas voltas para acabar E não tem nada definido Não dá para piscar o olho agora Não dá para tomar banheiro Não Só depois de terminar a bateria Júlio Cesar mantendo Agora ele abriu um pouquinho Fez uma ótima volta Respondeu bem demais Fez uma ótima volta O Júlio Cesar A gente volta agora Com a disputa Do Arnulfo Lisboa Com o Antônio Mário Antônio Mário Defendendo esta quinta posição Com apenas 197 milésimos Ficou pelo caminho Carte de número 99 De Alisson Medeiros Alisson Medeiros Abandona a bateria Portanto E a gente vai Olha só Em destaque Com este primeiro pelotão Júlio Cesar Segue liderando Ele vai fazer aí A curva de zero Para entrar na linha Com a última volta Ronaldo do céu Chegou Agora está Olha o seu doíche lá Agora tem que pensar Um pouco na corrida Porque aí Pode prejudicar A posição da categoria Que eles estão correndo Exatamente A light E senior Ali tem piloto da light Os dois primeiros são da senior E o terceiro é da light Ele está em primeiro Na categoria dele Tem que pensar No resultado dele Na corrida Não pode jogar tudo fora Agora A briga ali Do Júlio Cesar Com o Valdemiro Última volta galera Mais uma bateria Com emoção Do jeito que a gente gosta Tenta colocar do lado O Valdemiro Segura e defende Sua posição Júlio Cesar Com unhas e dentes Eles entram Colados nessa curva Vão fazer o contorno Na curva do zero Para receber a bandeirada Júlio Cesar Sensacional Sensacional A vitória do Júlio Cesar E tem essa disputa Que foi bateria inteira E o Antônio Mário Conseguiu Ele que é da categoria F4 light Manteve a quinta posição Importantíssimo Trocaram de posições Antônio Mário E Arnulfo Lisboa Durante toda a bateria Ronaldo Vamos dar uma respirada Também cara Espetáculo de bateria Mais uma Os caras estão entregando Tudo amigo Está muito bom Essa terceira etapa E E Essa posição Do Do Hércules ali Ele teve que pensar Um pouquinho Na No resultado Da categoria dele Teve que ser mais razão Que emoção Podia jogar tudo fora Mas O que a gente teve No terço final Da corrida A gente não teve No início E Proporcionou Essa Essa emoção No final Nessa segunda bateria Também E olha que O Hércules Ele fez a volta Mais rápida Dessa bateria Na décima primeira De um total De 17 Ele foi o único Cartista Que conseguiu fazer Abaixo dos 47 É Isso mostra Que ele Guardou um pouquinho Para o final E teve a estratégia E teve a estratégia É muito de estratégia Né Ronaldo Muito de estratégia Gente olha Nós vamos convidar você Para continuar conosco Durante a nossa Próxima hora Durante aí A segunda hora Que vai ser de forma Exclusiva No youtube.com Barra tv atalaia Tá Na segunda hora Nós teremos a segunda bateria Da categoria graduado A primeira foi Fantástica E a segunda Promete ser Sensacional Teremos também A segunda bateria Da categoria Graduados E sênior Eles que correm Juntos Mais com Um campeonato Com campeonatos Diferentes E teremos também A premiação Ronaldo Não dá para a galera Não continuar com a gente No youtube Vamos lá Tem que continuar As duas primeiras baterias Deixou aquela vontade De O gostinho de quero mais O gostinho de quero mais Então vamos para o youtube Para acompanhar A segunda bateria Das duas categorias É isso aí Então já fica o convite Já fala para todo mundo Avisa para geral Que a gente está fechando A transmissão em tv aberta A nossa segunda transmissão Essa é a terceira etapa De um total de sete etapas Até o final do ano Tem muita coisa bacana Para a gente acompanhar Mais uma vez Ressaltando que nesse final de semana Do dia das mães O final de semana Para lá de especial Abrindo a semana Do aniversário Da nossa tv atalaya Que vai completar Idade nova Na próxima quarta-feira Obrigado a você Que esteve conosco Pela tv atalaya E vamos seguir juntos Acelerando No youtube.com Barra tv atalaya Sergipano de kart É aqui Na tv dos sergipanos Vamos nessa galera Obrigado pela companhia Tamo junto Acelerando aqui na tv atalaya Acelerando aqui na tv Vamos nessa Seguindo Com o youtube Da tv atalaya A partir de agora De forma exclusiva Olha Duas etapas Simplesmente Sensacionais Ronaldo Eu tenho certeza absoluta Que a gente já tinha Uma expectativa muito grande Para essa bateria Para essas baterias Para essa etapa Deste sábado E a expectativa Só aumentou o sarrafo Depois dessas primeiras baterias Só aumentou a adrenalina Com certeza Vai estar Lá em cima Agora Nessa segunda Bateria Das categorias E vamos Vamos lá Com a galera do youtube Agora acompanhar Mais emoções É isso aí Jamile Pavlova Do céu Jamile Todo mundo amarradão Com essa etapa Que está sensacional Verdade Ayrton Eu estou aqui Com o campeão Da bateria O Júlio César Que venceu aí Na categoria Super sênio Júlio E aí Me conta Essa briga Aconteceu não só Na pista Nessa bateria Mas também Uma briga Pela classificação Ali geral Dessa categoria Junto com o Valdemiro Exatamente É a segunda etapa Agora do campeonato Sojipano E o Valdemiro Acirrado Ele em primeiro Eu em segundo Ele em segundo Eu em primeiro Hoje deu Graças a Deus O Júlio César Nessa primeira bateria Vamos para a segunda E como está muito acirrado Essa pontuação a mais É essencial Para essa distância Esse distanciamento Na classificação Sem dúvida Cada ponto É positivo Hoje eu fiz a pole Larguei agora na primeira Ganhei a primeira bateria Vamos partir para a segunda Para ficar igualzinho com ele Que ele já ganhou a primeira Etapa Muito bem Boa sorte Júlio César Obrigada Vou tentar aqui Falar com o Hércules Ayrton Já já eu volto Maravilha O Hércules Que foi terceiro colocado No geral Mas primeiro colocado Na categoria dele Na F4 Ele fez a melhor volta Da bateria Teve que segurar Um pouquinho a emoção Pensando na estratégia Do campeonato Não é isso, Ronaldo? É, ele estava mais rápido Que os dois primeiros Do que o Valdemiro E o Júlio César Cenou aí Tentar uma ultrapassagem No finalzinho ali Mas ele tinha que pensar Um pouco na estratégia dele Para ele segurar a posição Ele estava em primeiro Na categoria dele Então foi importante Ele segurar ali Um pouquinho Para largar Na terceira posição E provavelmente Ele vai vir forte Para a segunda bateria Para cima do Júlio César E do Valdemiro Para tentar Uma posição melhor Na classificação geral Ronaldo Ronaldo, já que você está Com tanta saudade De voltar para o kart Vamos ouvir um pouquinho O Hércules Daqui a pouquinho Eu volto com uma pergunta Que eu tenho para você Jamile, cadê o Hércules? Oi Ayrton Como prometido Eu estou aqui com o Hércules Que já tem nome de guerreiro Ele que venceu Foi o terceiro Mas como a Super Sênio E a Light Concorrem juntos Ele chegou em terceiro Mas foi primeiro Na categoria dele Que é a categoria Light Que inclusive venceu Na sua categoria A bateria E também é o líder Da classificação Né Hércules? Isso, exatamente Sou o líder da classificação Estava com um ritmo Muito bom nessa corrida Até melhores do que O primeiro e o segundo colocado Mas como eles eram De categorias diferentes Eu não quis brigar E correu isso Que eu saí da prova Igual da última vez Você viu como exemplo Aí fiquei ali só atrás Empurrando Incentivando eles a brigarem Vai que não vacilo Ali eu passo Mas foi bem tranquila A corrida para mim Estou bem satisfeita Perfeito Sucesso aí Boa sorte Agora só uma curiosidade O que é que vocês fazem Nesse intervalo De uma bateria para outra Vocês não descansam Bebem uma água Dá para comer alguma coisa? Não, não é legal comer não Porque fica um pouco pesado Mas a gente bebe água Vai ver telemetria Estuda onde está errando Onde está melhorando Sabe? A gente tenta sempre Está evoluindo De uma bateria para outra Ana, então boa sorte Para você na segunda bateria É isso aí Tem uma curiosidade aqui Jamile A senhora está lendo Pensamentos Eu ia fazer a pergunta Para o Ana Mas eu vou deixar de fazer Para vocês Passa rápido Esse intervalo De uma bateria para outra Ou o tempo passa mais devagar? Vocês queriam que chegasse logo A segunda bateria Ronaldo? Passa mais Na minha época Quando eu corria Não tinham duas baterias Era uma corrida só Ia embora Ia embora Mas com certeza A adrenalina Faz com que a gente O tempo passe mais devagar A gente está em um tempo diferente Do normal Do normal Do real Então a vontade é de estar logo na pista de novo Para fazer melhor Para acertar Onde eles tentaram ver os ajustes Para poder ter um rendimento melhor Na segunda bateria Entendi E é importante a questão da hidratação Ele falou que não pode comer É Não é o ideal Não é que não pode Não é o ideal Você pode repor com uma barrinha ali Saudável de nutrientes O repositor energético também é importantíssimo Para você se hidratar Para repor o líquido que você perde durante a corrida Que é bastante Que é bastante Às vezes chega a dois quilos ou até mais Depende muito do metabolismo da pessoa Sim, sim Do piloto Isso serve tanto para a pista Como em qualquer outra atividade Então É importante a hidratação E é importante Você não comer nada pesado A gente comentou na última etapa Ronaldo É que a temperatura no macacão Para o piloto É muito diferente Nós estamos com 31 graus Nesse momento Na orla de Atalaia No cartódromo Mas por conta da segurança Dentro do macacão Quando sair a temperatura corporal de vocês Fica muito maior Lógico que tem uma perda aí De água também maior E isso vai de piloto para piloto Tem deles que chegam até a passar mal Assim termina a corrida Que tira aquela toda a indumentária Que o cara dá aquela respirada É É uma temperatura diferente A temperatura corpórea da gente Na pista Dentro do macacão Não tem a hidratação Durante a corrida Ao contrário Das categorias de fórmulas Que você Tem uma hidratação Durante a corrida Porque o tempo é maior Mas é muito grande O calor E Dependendo da temperatura da pista Ou A temperatura do dia Isso aumenta mais ainda Bom A turma já está lá Se preparando Vamos tomar nossa posição também Que a galera está se preparando Para a segunda bateria Da categoria graduado A primeira foi simplesmente fantástica A gente curtiu demais O Ronaldo chegou aqui A se arrepiar E não tem como Quem vive o esporte Da forma como você vive O Ronaldo Sente a emoção diferente É A emoção de estar na pista É diferente da emoção De estar aqui agora Comentando E às vezes até imaginando Um pouquinho Que você Você na pista Sim Então eu vivenciei muitas coisas Ali naquelas emoções Que massa Jamile Vamos lá Jamile A gente já está preparado E a galera por aí Para essa segunda bateria Também está preparado Ayrton Mas eu vou passar aqui O grid de largada Que é a classificação Da primeira bateria Mas antes Eu queria destacar aqui Algumas punições Porque mudou um pouco A classificação Justamente por causa Dessas punições A gente já tinha destacado Aqui que o Carlos Cauã tinha recebido Cinco segundos De punição Por queima de largada E ele recebeu Mais cinco segundos Também Por um problema No bico Então na verdade Ele recebeu Dez segundos De punição O Alexandre Pérez Também recebeu Uma punição Por cinco segundos Também por problema No bico E o Guilherme Figueiredo Também recebeu Uma punição De cinco segundos Pelo problema No bico Então a classificação Do grid Ficou Guilherme Figueiredo Em primeiro Segunda colocação O Eduardo Melara Terceira colocação Carlos Cauã Quarta colocação José Vinícius Na quinta posição Aécio Mendonça Na sexta colocação Alberto de Carvalho Na sétima posição Alexandre Pérez Na oitava colocação Verivaldo Lobo Na nona posição Marcos Sena Na décima posição O Augusto Aragão E na décima primeira O Max Levita Que abandonou a prova Né? Porque ele rodou ali E já faltava Apenas duas voltas E aí ele decidiu Realmente abandonar a prova Então é isso Ayrton Todo mundo já está pronto Aqui para essa volta De apresentação Da segunda bateria Então vamos lá Voltas de apresentação Você vê que a atualização Que a gente trouxe Muda bastante o cenário Ronaldo Muda, muda bastante Cauã vai para cima Se teve emoção na primeira Você calcule agora Na segunda Com Cauã em terceiro Vai para cima De Eduardo Melara Vai para cima De Guilherme Ele deve estar mordido Agora teve muitas condições Prova o bico Você vê que já na saída Da volta de apresentação Ele já foi lá para frente Já Já foi Isso aí Tem um fator psicológico aí É uma disputa psicológica aí também É a provocação Que ele faz parte A provocação Ele pode ir lá para frente Não tem problema Agora na hora da largada Ele tem que estar guardando Já deu uma freada aí E foi lá para trás agora Pois é Segura a emoção aí Carlos Cauã Está mordido Ele já estava mordido A gente sentiu na entrevista Que ele deu para a Jair Está mordido Você vê que A posição dele é em terceiro Mas ele deixou cair lá para trás agora Pois é E vai retomar a posição agora Já perto da bandeirada A gente lembra Mais uma vez E nunca é demais reforçar Que a primeira bateria A classificação final da primeira bateria Ela vale aí como O grid de largada Para esta bateria de número 2 Categoria graduado Olha Guilherme O Eduardo A gente está falando muito Sobre o Guilherme Figueiredo E sobre o Carlos Cauã Mas o Eduardo Melara Fez uma corrida também Fez ele e o José Vinícius Que está em quarto Exatamente Exatamente Saíram lá de trás E estão ali no pelotão da frente agora Então vamos lá Guilherme Figueiredo Ele está com o macacão um pouquinho mais claro Esse aí Com o capacete verde e amarelo Guilherme Figueiredo Carte de número 18 Eduardo Melara Com carte de número 22 Carlos Cauã Carte de número 111 É o carte mais escuro E o José Vinícius Aragão Carte de número 227 Eles vão fazer Esta que é a curva do zero E aí sim A gente vai para a largada O carte de número 18 É o que tem que estar em primeiro Ligado no diretor de prova Eduardo Melara Está ali fora de posição Vamos ver se vai ter uma queima de largada Eu não sei não Largada liberada Fiquei na dúvida De uma queima de largada Daqui a pouquinho o Ronaldo nos fala O Carlos Cauã Já salta para a segunda posição Não tomou conhecimento Do Eduardo Melara Carlos Cauã Sensacional Já foi para a segunda E tenta tomar a primeira posição Fecha bem demais Ali o Guilherme O Carlos Cauã está com a faca entre os dentes Uma largada espetacular Da categoria graduado Troca de posições Quem veio lá de trás Foi o Alexandre Pérez O Alexandre Pérez Carte de número 1 Também muito bem Ronaldo do céu Que largada espetacular Nossa senhora Deixa eu falar aqui Vamos lá Vai É Só vai O Cauã deu uma espalhada ali Perdeu duas posições agora Caiu lá para trás o Cauã Caiu lá para trás Eduardo Melara Segura a segunda posição Fez até uma estratégia Errada Errada na largada Ele Foi prejudicado na largada Porque tentou uma estratégia E não deu certo Ele segurou o que pôde ali no início Para poder Guilherme chegar A tomar a primeira posição Para poder largar Valer a largada E acabou perdendo a posição Para Cauã Mas Cauã deu uma espalhada E agora Eduardo Melara Está em seguida de novo Olha Atualizando Carlos Cauã caiu para sétimo Carlos Cauã Portanto caiu para sétimo Melhor para esse aí Guilherme Figueiredo Que já coloca 618 Melésimos de vantagem Para o atual segundo colocado Que é o Eduardo Melara Carte de número 22 Temos disputa da segunda Para a terceira posição Quero destacar A largada maravilhosa Que fez o Alexandre Pérez O Alexandre Pérez Está em terceiro Alexandre Pérez Largou em sétimo Ronaldo Excelente largada Excelente início de prova De Alexandre E agora A emoção Vai ser maior Vai ser maior Do que a primeira bateria Então vamos nessa Cauã vai vir mordido aí Vamos ver Como é que vai ser Essa corrida de recuperação Do Carlos Cauã Ele que já está em quinto Largou em terceiro Conseguiu chegar em segundo Caiu para sétimo Mas já está voando Fazendo recuperação Para chegar em quinto lugar Nesse momento Guilherme Figueiredo Vai sobrando Já abaixando muito Já faz uma volta Abaixo dos quarenta e sete Fez quarenta e seis Oitocentos e sessenta e quatro Melhor volta da tarde Ronaldo Cauã já fez mais um Para passagem agora Já subiu para Já está em quarto Quarto Já está em quarto Já está apontando para cima Ali do Alexandre Pérez Disputa de posições Nesse segundo pelotão Em destaque O kart de número Trezentos e vinte e seis Do Aelson Mendonça Quinto colocado Nesse momento Agora Guilherme Figueiredo Passando na telinha Do YouTube Da TV Atalanha Kart de número dezoito Ele que venceu A primeira bateria Essa imagem Desta curva Está simplesmente Um encanto Aí o Guilherme Vai fazer a curva Para a esquerda Ele vai agora Mergulhar Para chegar aí Com um contorno No S Daqui a pouquinho Com a curva de zero Para a gente chegar Nessa reta A gente lembra Que esse Olha Esse novo traçado Foi uma acertada Daquelas E o Ronaldo É Traçado excelente Várias disputas Várias trocas De posições Algumas espalhadas Que acabou Proporcionando também Mudança de posição E Mais uma bateria Com muita emoção Nessa terceira etapa Ô Ronaldo Você diria que A galera da graduada Está tendo mais sorte Que o juízo? Porque na Super Sênior E na Light Eles fizeram uma corrida Com estratégias Assolutamente diferentes O pessoal da graduada É o pessoal mais Mais agressivo Na pista O pessoal mais novo Então tem Uma performance Melhor Cansa menos Isso proporciona Mais disputa Já a categoria Sênior A categoria Light Tem um pessoal Mais dado É um pessoal Que controla mais A corrida De uma forma diferente Vamos lá Está sobrando O Guilherme Já colocou Uma volta Inclusive No Eduardo Melara Já colocou Um segundo 190 milésimos É tempo Nossa Que espetáculo Que espetáculo De segunda bateria Está fazendo O Guilherme E essa disputa aí Carro de número 25 Do Alberto de Carvalho Com José Vinícius José Vinícius Que não largou bem Ele largou na quarta posição Caiu para sexto Nesse momento Mas está tentando fazer Também uma corrida De recuperação Aí o José Vinícius Kart de número 222 Ele está com o macacão azul escuro Contra o Alberto de Carvalho Kart de número 25 Com o macacão preto Guilherme sobrando Guilherme está fazendo Uma bateria E o resto da galera Fazendo outra É uma corrida a parte É andar redondo Não precisa ser agressivo Tentar ser o mais redondo possível Quanto mais redondo Esses kart de motor Quatro tempos A saída da curva é melhor Você não perde tanto rendimento Na saída de curva Ele não tem um toque Forte na saída E aí por isso Que você andar mais Na ponta do dedo redondo Proporciona uma saída Melhor de curva E o José Vinícius Está com tudo para cima Lindo Alberto de Carvalho Tentando retomar a quinta posição Ele caiu duas posições Na largada Olha a volta que fez O Guilherme Figueiredo É volta rápida Em cima de volta rápida Quarenta e seis Quinhentos e setenta e três Ronaldo Você fica mais tranquilo Quando você tem Uma corrida só para você Então você procura melhorar Em alguns pontos Que você sabe Que você estava Freando mais cedo Saindo menos forte E aí você consegue Desenvolver melhor A corrida Não tem aquela pressão A praia de você Fungando no seu cangote Não tem ninguém Fungando no cangote Então ele deixa a disputa Lá atrás E concentra na corrida dele Vamos que vamos galera Mais uma etapa Sensacional Esta terceira etapa Do Campeonato Sergipano De kart A segunda com transmissão Do sistema Atalaia De comunicação Estamos ao vivo No YouTube Guilherme vai Sobrando Sobrando Guilherme E essa disputa aí Cada milésimo Já conta No automobilismo Já é um tempo Considerável Vamos dizer assim No sentido conotativo Na brincadeira Dois segundos É uma vida E o Alberto Está dando aquela olhadinha Ali Não sei se é uma olhadinha Uma reclamação Com os ataques Que ele está sofrendo Do José Vinícius E a gente está aí vendo Em destaque Não é que ele está Pilotando Ele está desfilando No cartódromo Está passeando Está passeando Não é o Guilherme Está passeando Agora essa disputa Ali do Alberto Com o José Vinícius Está show de bola E o Carlos Cauã Está chegando Ele não pode esquecer Do Carlos Cauã O Carlos Cauã Largou em terceiro Chegou a estar Em segundo lugar Depois caiu Depois de uma espalhada Brusca que ele deu Foi para sétimo E agora ele está Em quarto lugar Quarto colocado O Carlos Cauã Está na nona volta A mesma volta Dos dois Que estão à sua frente Do Eduardo Melara E do Alexandre Pérez Nós temos um novo Segundo colocado O segundo colocado É o Alexandre Pérez Que faz uma corrida De recuperação Também sensacional Vamos só confirmar aqui A posição que o Alexandre Pérez Largou Olha o Alexandre Pérez Largou em sétimo Está em segundo Está em segundo Excelente corrida O Alexandre Pérez O Cauã que não teve Um rendimento bom Depois que caiu para sétimo E tem que pensar No campeonato agora Tem que pensar no campeonato Tem que pensar no campeonato É a deixa do Ronaldo E o Ronaldo está doido Eu estou achando Que essa semana Eu vou dar uma voltinha Essa semana Acompanhe o Instagram Do Ronaldo Que ele vai lá Certeza Vamos que vamos E a gente está com tudo Amarradão Com esta segunda Bateria Sensacional TV Atalaia Como sempre Inovando É pioneira Vanguarda E a gente acompanhando Essa disputa Pela quinta posição Alberto de Carvalho José Vinícius Aragão E atenção Para essa disputa Alexandre Pérez De Carlos Cauã O terceiro lugar Vai prometer demais Em carte de número 1 Do Alexandre Pérez E agora Eduardo Melara Retoma a segunda posição Eduardo Melara Na volta de número 11 Havia perdido a posição Para o Alexandre Pérez E o Eduardo Melara Volta a ser O segundo colocado Da corrida Mais uma Do Eduardo Melara O Alexandre Pérez Não deixa Ele estar fazendo Uma grande bateria Mas a gente tem que Também destacar A estratégia Que está sendo adotada Pelo Eduardo Melara Ronaldo É A Eduardo Melara Está Perdeu a segunda colocação Mas acabou de recuperar Recuperou E agora Vai tentar Abrir um pouquinho Porque Também tem que pensar No campeonato Se você ficar na disputa E acabar batendo Você perde aí E joga fora Uma corrida Então Ele tem que concentrar Agora nessa Na posição que ele recuperou E evitar Olhar para trás Concentrar mais Em Guilherme E tentar ir em busca Do Guilherme Cara O que o Guilherme Está fazendo Ele está treinando É como se ele estivesse Sozinho na pista Volta rápida Em cima de volta rápida E ele fez 46 425 Um absurdo O que está correndo O Guilherme Figueiredo Incríveis 4 segundos de vantagem Para o segundo colocado Um rendimento Maravilhoso de Guilherme Excelente corrida de Guilherme 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 sobrando Nesta segunda bateria 12 voltas 5 para o final É a categoria Graduado Que você vai acompanhando E claro Mandando ver Agora sim O Guilherme abrindo A contagem regressiva Para as 4 últimas voltas Maria Pastora Está assistindo pela primeira vez E está amando Assistindo pela primeira vez E está amando Em Carmópolis Alô galera De Carmópolis Bom Tem mensagem aqui Do Romulo Souza Está em Feira de Santana Comemorando o Dia das Mães Com a Sogra E ligado na TV Atalaia Tem pergunta Para o Ronaldo Ronaldo Como controlar O calor da pista E do kart E falar um pouco Sobre a preparação Dos pilotos Com a temperatura Na pista E do kart Está aí Um longo Compo de perguntas Para você Te vira campeão Em relação Romulo Prazer falar com você Obrigado pela Pela mensagem O calor da pista Não tem como você controlar O calor da pista É diante do calor Da temperatura No momento O que pode ser feito No kart Em relação aos pneus A refrigeração Também Influencia um pouco O calor na refrigeração Do kart Mas o pneu Você entrar com um pneu Mais De um calibre Mais baixo Porque durante a corrida Aumenta a temperatura Do pneu E aumenta o calibre Do pneu Então o piloto A equipe Tem que ter cuidado Também Como trabalha Nesse jogo Do pneu É importante Diante da temperatura Da pista Você entrar com um calibre Mais baixo Porque durante a corrida Sobe Então isso muda A gerência do kart Isso muda O rendimento Do kart Então é uma forma De você controlar É uma forma De você controlar A questão Do seu rendimento Na pista Em relação ao calor E a preparação É fora da pista Preparação Física Psicológica Muita alimentação Saudável Hidratação Muita hidratação Beber bastante água Para você ter Para você ter o suficiente Fiqueireiro que está sobrando Está fazendo a corrida A parte E o Carlos Fiqueireiro que sobrou Colocou Colocou 5 segundos Campeão em multiplataformas Estamos no youtube.com Barra TV Quer continuar com a gente Então vamos lá Vai lá Nesse QR code Que está no canto baixo Da sua tela Que você vai acompanhar Além desta reta final De bateria Teremos ainda A segunda bateria Das categorias Light e Senior E também Toda a premiação Então fica o convite Para você Fica o convite Para você Que está na telinha Da TV E está lá E ensinar o aberto Para todo o estado De Sergipe Cola que é sucesso Olha ele aí Carlos Cauã Ele fez uma corrida Também a parte Se o Guilherme Fiqueireiro Sobrou Foi soberano O Carlos Cauã Largou em terceiro Chegou em segundo Espalhou Foi para sétimo Fez uma corrida De recuperação E chegou Na melhor posição Que ele conseguiria Ronaldo Ele fez a corrida Guilherme fez a corrida A parte dele E Cauã fez a corrida Também dele Várias mudanças De posição Caiu para sétimo Foi para quarto E terminou em segundo Então Vale destacar Excelente corrida de caos Maravilha galera Da TV Atalaia Continua com a gente Vamos lá para o Youtube Que vem mais uma bateria Sergipe Ano de Kart É só aqui Na TV Atalaia E a festa Continua Olha ele aí Guilherme Figueiredo Guilherme Figueiredo Ele foi um absurdo Volta rápida Em cima de volta Rápida Não é que ele baixou Da casa dos 47 Ele aniquilou Ele fez a melhor volta Com 46 425 Mas ele sobrou E sobrou muito Nessa corrida Chegou a 5 segundos De vantagem Para o segundo colocado Eu acho que foi A melhor volta Do final de semana Eu acho A melhor volta Do final de semana Eu acho que foi a melhor volta Se tiver aí como olhar Claro As outras voltas dele E dos outros pilotos Eu acho que foi a melhor volta Do final de semana O carro rendeu muito bem Ele também estava Muito mais concentrado Na corrida dele Ele gosta muito De olhar para trás Isso também tira um pouco Da contração Eu falei até Na transmissão anterior Eu não gostava muito De olhar para trás Mas cada piloto Tem seu estilo Seu perfil Se isso não atrapalha Nele Ótimo Mas ele Você vê que nessa corrida Ele olhou muito menos Nesse final de semana Tanto na primeira bateria Como na segunda Ele olhou muito menos Para trás E isso fez ele render melhor Não tenha dúvida Vamos com o resultado final Desta segunda bateria Guilherme Figueiredo Primeiro lugar Kart de número 18 Carlos Cauã Maravilhoso Segundo lugar Kart de número 111 Alexandre Pérez Que corrida Largou em sétimo Terminou em terceiro Kart de número 1 Temos também que ressaltar Exatamente Nome novo Vindo aí Entre os três primeiros Alberto de Carvalho Manteve aí a posição Conseguiu Passar o José Vinícius Que o José Vinícius Largou em quarto Terminou em quinto O Eduardo Melara Que perdeu Caiu muito de rendimento Na parte final da corrida Acabou só em sexto A Elson Mendonça Ficou em sétimo Max Levita Oitavo Marcos Senna O nono E o décimo Foi o Verivaldo Lobo Os pilotos estão aí Indo pra posição de pesagem Cara Mais uma corrida Maravilhosa Essa com nuances São três baterias Já que a gente acompanhou Ronaldo Três histórias Totalmente diferentes E como o kart Pode contar Uma mesma corrida De várias formas Totalmente distintas Você pode O kart O kart E o piloto Acaba proporcionando Várias corridas Em uma só E vale destacar A corrida Do Alexandre A corrida Do Cauã A corrida Do Guilherme Você vê que foram Várias corridas Cada piloto Fez a sua corrida E foi mais uma bateria Excelente Arrepiei mais uma vez Que massa Essa semana eu vou lá Aí sim Olha essa imagem Olha essa imagem Brasil Pai e filho É uma paixão Que passa de geração Pra geração Ronaldo É uma É uma Isso Eu sou suspeito Pra falar Sim Meu avô Passou pra meu pai Meu tio Passou pra mim E isso é muito 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 bom Ver a família Indo no cartódromo Incentivando o filho A vivenciar Esse Essa Essa Esse momento Aí da Da velocidade E E poder Fazer com que Cada vez mais Haja procura Né Nas escolinhas E E mais presença Lá No cartódromo Da nossa alma Gente, olha Pra você que está Acompanhando a nossa Transmissão no YouTube Estou aqui ao lado Do Ronaldo De pai pra filho De avô pra pai De geração a geração Tenha curiosidade De conhecer o cartódromo Aqui de Aracaju Muita gente aqui De Aracaju Não conhece o cartódromo Então já coloca aí Na sua agenda Pra em breve Você fazer Esse passeio Que super vale a pena Mas o campeão Está ao lado Da nossa campeã Jamile Pavlova Campeão do esporte Sergipano No jornalismo Ao lado do Guilherme Que sobrou Nesta bateria Jamile Pavlova É com você Pois é Ayrton Não tem como dar espaço Pro campeão De mais uma bateria Já é a quarta bateria Que a gente transmite Aqui na TV Atalaia E pela quarta vez Ele ganha Não tem jeito Gabarita tudo Né Guilherme E essa bateria Eu senti que Foi um pouco mais tranquila Pra você Você também achou Graças a Deus A gente Novamente Está no primeiro lugar Do pódio Agradecer a todo mundo A Renan Pigkart Fábio A gente vem fazendo Um trabalho muito bom Desde o início do ano E bom Como você falou Realmente foi uma bateria Mais tranquila Consegui fazer uma largada boa Entendeu Consegui fazer Tempo em cima de tempo E aí consegui abrir Uma boa distância E ficar mais tranquilo Então já podemos dizer Que você é o forte candidato Pra esse título Lá pro final do ano Já aparece aí Como grande nome Com fé em Deus É o que a gente espera A gente trabalhando Tudo Pra buscar esse título A última vez que eu corri aqui Foi 2014, 2015 Saímos com o título E agora em 2023 Estamos de volta E enfim Quem sabe A gente pode sair com o título Mais uma vez esse ano Obrigada Guilherme Parabéns É isso Ayrton O Guilherme está querendo E o bicampeonato Sergipano Vou tentar aqui Falar com outro piloto Aqui no parque fechado Ayrton Maravilha Olha só a família Todo mundo uniformizado Baimã e os filhinhos Muito legal Muito legal de se ver Todo mundo de vermelho Todo mundo de vermelho A cor De uma das equipes Mais icônicas Da Fórmula 1 De todos os tempos Esse vermelho Que tanto e tanto brilhou Turma boa Reforço o convite Pra você Você é de Aracaju Ainda não conhece o cartódromo? Fica o convite Como é que faz? O Ronaldo Tem que agendar o horário Tem que falar com o dono Do dono do dono Ou é só chegar lá Que está todo mundo em casa? No cartódromo? Não No cartódromo A entrada é É tudo nossa Durante a semana toda E quem quiser visitar o cartódromo Conhecer as escolinhas Conhecer os cartas de aluguel Pode ir Não tem tempo ruim Não tem tempo ruim A gente está com audiência aí Pessoal de Santa Catarina Da Bahia Pernambuco Enfim Todas as partes do Brasil Nos acompanhando Então Pra assim que você vier visitar Aracaju Já coloca no seu roteiro de viagem Visitar o cartódromo Jamile Pabilova Tem mais informação Vem daí Jamile Oi Ayrton Eu estou aqui com o piloto José Vinícius Você que falou tanto de família É incrível ver como o pai dele Do José Vinícius Acompanha ele durante toda a corrida Nesse momento o pai dele está aqui Registrando pelo celular Ele dando essa entrevista E durante a corrida Olha só ele aqui O pai do José Vinícius Durante toda a corrida Ele fica lá incentivando ele na pista Foco 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 José Vinícius Esse incentivo é muito bom do seu pai Como é que é a relação com o seu pai? Nossa relação é muito boa Graças a ele Eu sou o que sou hoje Sem ele eu acho que eu não Não seria campeão Não seria bom o bastante Com certeza E o Ronaldo destacou Olha só O José Vinícius tem apenas 13 anos E na verdade ele concorre na categoria júnior Não é Vinícius? Com apenas 13 anos Mas aí por falta de competidores Ele está correndo aqui Com os leões Da graduados E na primeira bateria Fez uma grande corrida Na disputa ali Pela terceira colocação O Ronaldo já falou Que o carro dele É um carro mais pesado Que tem mais chumbo Justamente porque ele tem apenas 13 anos E ele é um piloto leve Para compensar esse peso Como é Para você correr nesse carro Que tem um pouco de mais chumbo É um pouco mais incômodo É mais pesado Como é que é isso na pista? Então pelo fato do kart ser mais pesado Exige um pouco mais de esforço Do braço E assim vai É um pouco mais difícil Mas você foi jogado ali Aos leões E mandou super bem Na primeira bateria É isso aí mesmo Na primeira corrida passada Na corrida passada Eu não tive uma boa colocação Porque acabou que Sofri um acidente Mas agora Vim para ganhar E vamos para a próxima Tá vendo? É uma promessa aqui Do kart ser de pano Viu Ayrton? E ele ensaiou direitinho A entrevista Vocês lembram Na primeira Na nossa primeira transmissão Que ele falou Não corta e vamos começar de novo Só que a gente estava ouvindo Mas está tudo certo Ensaiou direitinho a entrevista Papai registrou Você lembra como foi A sua primeira corrida A Vera com o seu pai Te acompanhando, Ronaldo? Lembro Eu Eu Foi em Noventa Foi em Noventa e um Noventa e um É mesmo? Eu tinha onze anos É mesmo? Mas você está bem pra caramba Está bem Está super Foi em noventa e um Eu tenho Inclusive eu tenho uma foto Até botei Recentemente Nas redes sociais No caso era retrato, né? Era retrato Era retrato Aí eu tirei Hoje a gente tira foto da foto, né? Exato Para poder postar Quem tem já a foto já revelada A nossa audiência do YouTube Não sabe o que é isso, né? E eu fiquei em segundo lugar Na minha primeira corrida Na época tinha um piloto chamado Ricardo Muniz Era Na época era a referência Aqui Em Sergipe E eu treinei bastante Meu pai sempre foi Desde o início Me apoiou Me apoiou muito Meu tio também Meu avô foi inclusive Que entregou o troféu pra mim Na minha primeira corrida Olha que espetáculo, hein? Eu tenho essa foto Eu vou botar Logo após a transmissão Eu vou botar de novo Essa foto E a gente tem que colocar Nas redes sociais Da TV Atalaia Registra a minha primeira corrida A gente tem que colocar Nas redes sociais Da TV Atalaia Um beijo, pai Isso Aí, papai Ó, galera aqui Do nosso YouTube Muitas mensagens Super carinhosas Rafael Dortas Está acompanhando Rio das Ostras No Rio de Janeiro Obrigado, queridaço Valeu Cleane Mota Na torcida pelo Gui Franciele Senna Falando sobre a qualidade Da nossa transmissão Hashtag gratidão pra você Ana Paula Rodrigues A Bahia Torcendo pelo Antônio Mário O Danilo Falando, olha A TV Atalaia Sempre apoiando O Esporte Sergipano Parabéns Que show, hein? Que massa Muito obrigado Muitas mensagens Super carinhosas Valeu demais Um final de semana Pra lá de especial E vem aí o aniversário Da TV Atalaia Quarta-feira A TV Atalaia Vai estar soprando velhinhas Que legal E a TV Atalaia Sempre se reinventando 48 anos 48 aninhos Parabéns Parabéns TV Atalaia Toda a família Da TV Atalaia Respeita a nossa história Quem tem história Conta, né? Que maravilha Daqui a pouquinho, hein? Vamos para Já, olha Hoje, literalmente Está voando, né? Nós já vamos Para a nossa quarta E última bateria Deste sábado 13 de maio E eu convido você Para estar sempre Acompanhando Também Além do Instagram Da TV Atalaia O Instagram Do Cart SE Porque todas as etapas Todas as atrações Tudo que rola Está por lá também, né, Ronaldo? É só entrar aí Na rede social Do Cart SE Que lá tem todas as informações Pode ajudar A quem quer Ter alguma dúvida É só mandar um direct Lá Mandar Para o pessoal Pergunta para o pessoal Que eles Eles respondem Respondem O mais rápido possível Com certeza Vamos destacar Que nessa última bateria Rapidinho, Ayrton Que Cauã Ele teve a punição Ele teve uma punição Sim, sim, sim Teve uma punição De 5 segundos Teve duas punições Foram duas agora? Ele teve duas punições Ele acabou Caindo para terceiro Na classificação Foi 5 segundos Pela queima de largada E 5 segundos Por um problema no bico Isso E agora Nessa segunda bateria Nessa segunda bateria Por uma atitude Antes de esportista Ele caiu De segundo para terceiro Cara Então É o que você Vinha comentando, Ronaldo Sobre a questão De controlar os nervos Os nervos Controlar os nervos Não deixar a emoção Sobrepor a razão Porque ele fez uma corrida Fantástica De recuperação Largou em terceiro Conseguiu chegar em segundo Aí já teve a primeira parte Do emocional que abalou Que foi onde ele teve Aquele erro E caiu para sétimo Isso Isso é muito Do perfil De Cauã Eu acompanhei ele Na Copa Nordeste E ele teve Essa disputa A disputa Com o piloto de São Paulo Nas três corridas Eles se Eles se Chocaram As três corridas As três corridas Então assim Tanto ele Quanto o piloto de São Paulo Não conseguiu terminar Uma corrida Um disputando com o outro Então foi Uma disputa De psicológico Muito forte Ele precisa trabalhar Mais um pouquinho isso Então vamos lá Hashtag Relaxa garoto Jamile Que nunca está relaxada Está sempre um fire Está ao lado Da rapaziada Porque vem aí a última bateria Do dia Jamile Verdade Ayrton Eu já estou aqui com o grid De largada Dessa segunda bateria Das categorias Light Super Sênio Que é a classificação Da primeira bateria O Mário O Mário O Mário Teve uma punição Por queima de largada E o Alisson Medeiros Também teve uma punição Mas isso não afetou O grid de largada Vou aqui passar para vocês Em primeiro lugar Na pole Está o Júlio César Na segunda colocação O Valdemiro Eles são Da categoria Super Sênio Aí na terceira colocação O Hércules Cardoso Que é da categoria Light Na quarta colocação Gustavo Garcês Da categoria Light Na quinta posição Antônio Mário Da categoria Light Na sexta posição Arnulfo Lisboa Também da categoria Light E sétima E oitava posição Marilson Mello E Alisson Medeiros Respectivamente Também Da Super Sênio É isso Ayrton Vai começar aí A volta de apresentação Para a segunda bateria Das categorias Light E Super Sênio Aperte os cintos E vamos juntos Viver a emoção Do kart Na TV Atalaia Rapaziada Saindo para esta Volta de apresentação Aí você Identificando os pilotos O Júlio César Com o uniforme Com o seu macacão verde O capacete amarelo É o kart De número 68 Ao lado dele O Valdemiro De Oliveira É kart De número 38 Ambos da categoria Super Sênio Depois vem a galerinha Da categoria Light Hércules Cardoso Kart 97 Gustavo Garcês Kart 19 Antônio Mário Kart 66 Arnulfo Lisboa Kart 44 Eles que fizeram Uma corrida a parte Na primeira bateria Olha aí Cada troféu Mais top Do que o outro E fechando aí O grid Com Marilson Melo Kart 96 E Alisson Medeiros Kart 99 Esses dois últimos Também da categoria Super Sênior Você está preparado? Então vamos nessa Vamos curtir Vamos desfrutar Desta que será E a última Das quatro baterias Que nós estamos Acompanhando As duas primeiras Em canal aberto Na TV Na TV Atalaia Largada Júlio César Atenção Atenção com ele Hércules Cardoso Pulou para Segundo lugar Largou bem demais O kart De número 97 Colando Júlio César Que largada Fantástica Do Hércules Não tomou conhecimento Ali do Valdemiro De Oliveira No kart De número 38 Um início De prova Muito forte Do Hércules Que já havia feito Uma primeira bateria Muito correta Muito legal E agora Ele já vem com tudo Para quem sabe Brigar aí Por essa primeira posição No intermediário Também Todo mundo brigando Marilson Melo Faz uma boa largada Nesse segundo pelotão Que vem liderado Aí pelo kart De número 44 Do Arnulfo Lisboa Que largada Espetacular Também do Arnulfo Lisboa Boa A gente assim que terminar A primeira Que completarmos A primeira das 17 voltas Vamos atualizar A rapaziada A classificação Essa primeira parcial Porque olha Uma largada incrível Do Arnulfo Lisboa Pulando já Para a quinta posição Na contramão Quem largou mal Foi o Valdemiro Largou em segundo E caiu para quarto Ronaldo É uma Uma largada Diferente da primeira Da primeira bateria É Valdemiro vai ter que fazer Uma corrida de recuperação Aí agora E tentar Chegar em segundo Porque na classificação geral Se terminar assim O Júlio César Passa Fica em primeiro No campeonato Olha só Tentando o Hércules Atacando para cima O Júlio César É a experiência Contra a juventude Que duelo O duelo pelo primeiro lugar Está simplesmente Sensacional Esse segundo Pelotão também Está muito bem Faz uma ótima corrida Aí O Gustavo Garcês O Valdemiro Já recupera uma posição O Valdemiro O Valdemiro havia caído Para quarto Recupera Olha só Vem bem demais O kart de número 44 Do Arnulfo Lisboa E lá na primeira posição A briga está de foice A briga está daquele jeito Porque o Júlio César Vem defendendo A primeira posição Curva para a direita E agora para a esquerda Vamos ver como é que vai O Hércules Cardoso Tem que controlar os nervos Para tentar a ultrapassagem No ponto correto Eles vão fazer aí A curva para a direita Na curva de zero Para entrar na reta Da linha de chegada Completando esta segunda Varda De um total de 17 Com emoção Do jeito que a galera gosta Mais uma vez Antônio Mário E Arnulfo Lisboa Assim como foi Na primeira bateria Travando um duelo A parte Por esta quinta posição Na segunda bateria Recheada de emoção Ronaldo É como destaquei anteriormente A bateria Uma largada Muito diferente Da primeira bateria Vale ressaltar também Que essa disputa Do primeiro e segundo No geral São categorias diferentes Então se o Hércules Vê que tem condição De passar o Júlio César Ele vai passar Para tentar A primeira colocação Geral Não tem ameaça Do terceiro colocado Então é uma hora De estudar um pouco Quem está na sua frente Ele provavelmente Está estudando aí Esse ponto aí Dessa curva 1 Vamos ver o Hércules Vamos ver o Hércules Botão de lado Vai para frente Toma a primeira posição Hércules Cardoso De forma Espetacular Ele que havia feito A melhor volta Com 47,415 Ronaldo É como estava falando Ele estava estudando O Júlio César Justamente nessa curva 1 Ele conseguia Mais aproximação Na curva 1 Júlio César Já vinha Às duas voltas Fazendo uma Uma direção Mais defensiva Nessa curva 1 E chegou Na curva 1 Do jeito que ele queria E saiu mais forte Passou na segunda curva E passou e abriu Passou e abriu Porque o Júlio César Perdeu um pouquinho De gap ali De contato Quarta volta Temos um novo líder Temos um novo líder Desta segunda bateria Hércules Cardoso Foi-se embora Hércules Cardoso Foi-se embora E já coloca 390 milésimos De diferença Para cima do Júlio César E agora Já vem no retrovisor O Valdemiro O Valdemiro Largou em segundo Caiu para quarto Mas já recuperou Pelo menos a terceira posição Tem 391 milésimos De diferença O Valdemiro Para tentar chegar No Júlio César Outra briga massa É a briga Por esta quinta Sexta posições Assim como foi Na última bateria Eles que correm Pela mesma categoria F4 Lite Arnulfo Hércules Boa Cardoso Boa Cardoso de número 44 E Antônio Mário Cardoso de número 66 Vamos ver como vai ser Vamos ver como vai ser o desempenho Do Hércules Que fez uma corrida Muito correta Chegou em terceiro lugar Na primeira bateria E agora Em primeiro lugar Vamos ver ele com pista livre Já aplica mais uma melhor volta A sexta volta A sexta volta dele Já é a melhor volta da corrida Já é a melhor volta da bateria Baixou e baixou muito 47,067 47 segundos 67 centésimos Para Hércules Cardoso Já coloca Meio segundo de vantagem No Júlio César Ronaldo Hércules está fazendo Uma corrida Ele já mostrou Um rendimento muito bom Na primeira E agora ele Já estudando Um pouco Ele com certeza Estudou um pouco Os dois na frente dele Na frente A primeira bateria E conseguiu desenvolver Isso na segunda Colocou isso em prática Na segunda O que ele deve ter analisado Naquele intervalo ali Duradouro O que fazer De uma bateria Para outra Ele estudou Onde o Júlio César Poderia errar mais Onde o kart dele Rendia mais Em relação ao Júlio César Tanto é que Passou no ponto Que eu falei Que ele estava Sempre Se aproximando mais Que era A curva 1 E a curva 2 Foi onde ele fez A ultrapassada Agora Júlio César Tem que se preocupar Um pouco Agora com o Valdemiro Exatamente O que é o que está Disputando com ele Na categoria dele O Valdemiro É a mesma categoria De o Júlio César Exatamente O Hércules Cardoso É F4 Light Nesta bateria Vale também O primeiro lugar Na classificação geral Ronaldo Exatamente Como eu falei O Júlio César Tem que se preocupar Com o Valdemiro Que está na frente dele Na classificação geral E com esse resultado E com esse resultado aí Eu acho que ele se iguala Na pontuação Se tiver Alguma diferença De um ou dois pontos Referente a pole Referente a volta mais rápida Se assim for E o Valdemiro E o Rodrigo Carvalho Conhece Família Carvalho Representada Fazendo história no kart Comentarista Ex-piloto Que melhor representou O Estado Brasil Viu a fora O Rodrigo É irmão do Rondê Deixa eu me dar um abraço Então Toda hora Irmão Prazer ter aí Acompanhando a transmissão Pelo YouTube Um abraço bem grande aí Dê um beijão aí Do meu cobrinho Aí sim Família Família Olha só essa disputa A disputa Do Arnulfo Lisboa Com o Antônio Mário E aí a gente Vem o destaque O Hércules Cardoso Já abaixou Da casa dos 47 Se o Guilherme sobrou Na categoria graduado Pelo visto Agora vai ser O Hércules Cardoso Quem vai passear No cartódromo Essa disputa Tá top Cart de número 44 Do Arnulfo Contra o cart De número 66 Do Antônio Mário Já estamos Na décima De um total De 17 voltas Hashtag Cart na TV Atalaia Que imagem né Com o mar Da Atalaia Nos brindando É um cenário Paradisíaco E só Aracaju Tem pra oferecer E só Aqui o Atalaia Pra dar esse precídio Pra você Que nos acompanha Pela internet Vamos lá Que eles vão Pra mais uma volta A gente Presta atenção Tem mais um ponto De ultrapassagem Daqui a pouco Eles vão lá Pra Curva 1 Já vem aí Mais uma vez Na sua tela Hércules Cardoso Já botando volta Em cima da galera O Hércules Cardoso Que tá com meio segundo De vantagem Pra cima do Júlio César Ele tá na décima Primeira volta Júlio César Preocupado Com o Valdemiro Júlio César Preocupado Com o Valdemiro Que tenta a aproximação Esse é Hércules Com carta de número 97 Ele que deu uma entrevista Pra Jamile Dizendo que pra ele A corrida tava sossegada Ele tava esperando Alguém dar um vacilo Alguém dar um mole Como ninguém deu essa brecha Ele ficou fazendo a dele Olha esse pelotão intermediário Brasil Três cartas Na sua tela O duelo Do quarto Até o sexto Colocado O duelo Do quarto Até a sexta Posição Eles vão fazer Aí a curva À direita E agora Vão pegar A subida Pra Esse é um ponto Especial De ultrapassagem Curva de número 1 Mas agora Conseguiu defender Um pouquinho mais Espalhou e foi bem Arnulfo Lisboa Conseguiu defender Só que deu Uma espalhada Monstruosa E perdeu Duas posições Nem conseguiu elogiar Ronaldo Sozinho Tava livre Só foi Não deixou Ele não deixou Elogiar Espalhou Saiu um pouco mais forte Perdeu A tangência Na curva E deu uma espalhada Boa Agora tem que limpar O pneu Pra poder Tentar Recuperar Aí um pouquinho Antônio Mário Acaba caindo Pra sétima Posição Deu um vacilo Um descuido Não é muita coisa Ronaldo É só uma piscada De olho Piscou No automobilismo Piscou Um abraço Não pode piscar não Vamos para a contagem Regressiva Galera Quatro voltas Pra gente fechar Esta bateria Segunda Das categorias Dobradinha campeã Light e Sênior Já tivemos também A graduada Com as duas baterias Guilherme Sobrando Daqui a pouquinho Teremos a premiação Daqui a pouquinho As premiações Vamos nessa O Hércules Cardoso Ele com o kart De número 97 Botando volta Em cima De geral Ele está colocando Volta Em cima De volta Vai abrir aí A décima Quarta volta O Hércules Cardoso Que só inverteu a posição Exatamente Então Em relação As duas outras etapas Então Eu acho que vão ficar empatados O que pode determinar O primeiro e o segundo Pode ser Uma pontuação De Eu acho que o pole O pole tem O pole position O pole position Tem Então Isso pode determinar A diferença Mas Vai estar ali Diferente da categoria Graduados Que Guilherme abriu Seis pontos Olha O pódio da graduada Já foi definido Guilherme Figueiredo Carlos Caun Eduardo Melar Alexandre Pérez E José Vinícius Vai pro pódio José Vinícius Que massa E no campeonato Além desses cinco Alberto de Carvalho Aelson Mendoza Maxi Lelita Verivaldo Lobo Marco Senna E Augusto Aragão São os onze Tamo junto hein Obrigado aí Obrigado aí Vamos que vamos Você vai curtindo conosco E a gente abrindo O desfile Desta última volta De Hércules Cardoso Pra conquistar a vitória E acabou de fazer a volta Mais rápida Da bateria 46-990 Vamos acompanhar Curva a curva Cada momento De Hércules Cardoso Que fez assim Uma grande corrida Foi juntinho Do Júlio César Estudou Traçou A meta E foi pra cima Nesse momento A gente acompanha também A disputa de Arnulfo Lisboa Com o Antônio Mário Que tinha dado aquela espalhada Mas já recuperou Aí a sua posição De número seis E tenta melhorar A sua classificação Pra chegar em quinto lugar Vamos acompanhar Daqui a pouquinho A gente volta Com o Hércules Cardoso Que já tá chegando pra vencer Ele vai contornar a curva de número zero Pra vencer Pra conquistar a vitória Hércules Cardoso Acelerando Na tela da TV Atalaia Conquistando a vitória Nesta segunda bateria Da dobradinha campeã Nas categorias Light Super Sênior E mais uma vez E mais uma vez o Arnulfo Lisboa Vencendo o duelo particular Com o Antônio Mário Marilson Mello Fechando aí Em sétimo lugar Hércules Cardoso Grande corrida Grande estratégia Realmente de parabéns Meu querido amigo Ronaldo Mais uma As quatro baterias Foi fenomenal Exatamente Um excelente Um excelente tal de semana De praticamente todos os pilotos Proporcionando Esse entendimento Essa disputa dentro da pista Sobe e desce de posição Corridas particulares Dentro de uma mesma corrida Foi excelente Destacando a corrida de Hércules Que fez jus A hidratação E a não comer nada Né? Fez jus A hidratação E ao jejum E ao jejum Que ele disse Que podia interferir E E é isso Proporcionou a gente Mais um excelente corrido Quatro baterias Sensacionais Né? Realmente A gente tinha uma expectativa Com essa mudança De traçado da pista Foi incrível A gente antes de passar Para a Jamila Que vai tocar aí Com as entrevistas E com a premiação Ronaldo Fala um pouquinho Não só desta última Mas das quatro baterias Que foi um sábado Muito especial Né? Um sábado diferente É Uma emoção Totalmente diferente Da Da Segunda etapa Né? Todas as baterias Proporcionando emoção Trocas de posições É Pilotos É Mostrando Que estudam O seu adversário Que fazem os ajustes Nos intervalos Entre uma bateria E outra E Mesmo Em relação A categoria A corrida Da categoria Seno e Light Você vê que A disputa Há entre Eles Também Né? Sim Não só em relação As suas categorias Mas De uma forma geral Isso é bom Isso é bom Isso é saudável Isso faz O piloto melhorar Cada vez mais Não só para a sua categoria Mas também No geral Né? Exatamente Ronaldo querido Olha A gente vai se despedir Ronaldo e eu Mas a gente vai seguir No Youtube Com a Jamile Meu brother Tamo junto Acelerou E aí? Como é que foi? Tá mais tranquilo Hoje foi mais tranquilo Vamos com o Ronaldo Já mandou Alô para a família Já está feliz da vida Então Tamo junto Até a próxima Até a próxima Com fé em Deus É isso aí Galera Vocês continuam Com a premiação Com tudo que tem de bom Nesse kart Que está cada vez mais sensacional Obrigado pela companhia Hashtag gratidão A gente vai mandar para ela A nossa primeira dama Do esporte sergipano Jamile Pavilova Divirta-se Obrigada Ayrton Eu estou aqui com o Júlio César Novamente Que venceu Mais uma vez A segunda bateria Da Super Sênior Júlio César E aí É muito importante Ir pontuando É claro que é bom vencer Mas a pontuação A regularidade Nessa competição Para chegar lá na frente Bem posicionado É essencial também É essencial Cada ponto Como eu te falei O ponto da pole O ponto das duas baterias Graças a Deus Deu tudo certo hoje Estou igualzinho com o Carioca Vamos para a terceira etapa E com fé em Deus Vamos ganhar Com certeza Agora Júlio César Aqui desde as duas horas da tarde Com essa alta temperatura Você já fez assim Um teste Tipo já se pesou antes e depois Para ver quantas calorias Você perde em média Por corrida Calorias Não sei não Mas uns um quilo Dois quilos A gente perde É um quilo Dois quilos Mas a gente compensa No lastro do carro Da outra vez Eu até falei Que o maracão Ficaria com 60 graus Internamente Errei Mas dá quase 40 Tá viu Mas hoje Tá bem ameno Bem legal hoje Bacana Obrigada Júlio César E parabéns O Júlio César Que vai seguir Para a premiação Eu estou aqui Hércules Vou chamar aqui O Hércules também Que venceu na categoria Light A primeira bateria Está vencendo aqui Na segunda bateria também Hércules Eu vi ali Que na última volta Você deu uma olhadinha Para ver os seus adversários Isso acontece Isso acontece Aquela olhadinha Para ver se os adversários Estão perto ou não Sim Isso não é nada saudável Na verdade o pessoal Fala para não olhar Porque a gente pode Desconcentrar Mas não tem jeito Eu acabo olhando Então Mas quando eu olhei Eu realmente dei uma relaxadinha Eu vi que estava um pouco longe Isso não é bom Mas deu tudo certo E dessa vez Você venceu de forma geral Essa bateria Sim Como eu falei antes Eu estava com um ritmo melhor Do que eles E ficou comprovado isso agora Dessa vez eu fico com tudo E deu certo Muito bem Parabéns E o Hércules Obrigado É isso A gente vai se organizar aqui Para ir para a premiação Que fica logo ali Está todo mundo As famílias Se reúnem nesse momento As famílias dos pilotos E a gente está indo lá Para o pódio Onde vai acontecer agora A premiação da categoria Primeiro A categoria graduados Estou me dirigindo aqui Com o nosso cinegrafista Múmia Olha Já está ali no pódio O quinto colocado José Vinícius Na soma das duas baterias Da categoria graduados O Vinícius Ficou em quinto lugar Na quarta colocação Já está ali no pódio Também o Alexandre Pérez Agora foi chamado O Eduardo Melara Segundo lugar Carlos Cauã E o grande campeão Das duas baterias Guilherme Figueiredo Está aí Esses foram os cinco primeiros Da categoria graduados A pontuação Após as duas baterias Ficou da seguinte forma O Guilherme Figueiredo Ficou em primeiro Com vinte e dois pontos Na segunda colocação Carlos Cauã Com dezesseis pontos Na terceira colocação Eduardo Melara Com quatorze pontos E Alexandre Pérez E José Vinícius Estão com treze pontos Mas aí a definição Do desempate Veio pela tomada de tempo Pela melhor tomada de tempo Que nesse caso Foi do quarto colocado O Alexandre Pérez Está aí sendo premiado Agora o Alexandre Pérez Eduardo Melara Recebendo aí a premiação Carlos Cauã Recebendo aí o seu troféu E agora o grande campeão Das duas baterias Da categoria graduados O Guilherme Figueiredo Sendo aplaudido aqui Por todo o público Esse foi o pódio Da categoria graduados Em primeiro lugar Guilherme Figueiredo E na segunda colocação Carlos Cauã Em terceiro Eduardo Melara Em quarto Alexandre Pérez E na quinta colocação José Vinícius Isso aí Posicionados Para a foto Essa imagem bonita Dos campeões Da categoria graduados Todo mundo aplaudindo aqui Os grandes campeões E agora eles estão saindo Porque daqui a pouco Vai acontecer a premiação Das categorias Light e Super Sênior Eu já estou aqui em mãos Com a classificação geral Da categoria Super Sênior Em primeiro lugar Ficou o Júlio César Na segunda posição Valdemiro Oliveira Na terceira posição O Marilson Melo E na quarta posição O Alisson Medeiros Os campeões Da graduados Ainda está ali Tendo foto Com o mascote E aqui em mãos Também eu já tenho O resultado Da classificação Após as duas baterias Da categoria Light Em primeiro lugar Foi o Hércules Cardoso Na segunda colocação Gustavo Garcês Na quarta posição O Arnulfo Aliás na terceira posição Antônio Mário Na quarta colocação Arnulfo Lisboa Na quinta posição Plínio Filho E na sexta posição O Divaldo Rodrigues Agora Premiação Da categoria F4 Light Os três primeiros Colocados Vão receber A premiação Em terceiro lugar Arnulfo Lisboa Arnulfo Lisboa Aqui Aplausos Pela terceira colocação Segunda posição Gustavo Garcês Recebendo os aplausos Aqui do público presente E o grande campeão Somando as duas baterias Hércules Cardoso O Hércules Cardoso Que fez aí a pontuação De 22 pontos Gustavo Garcês Com 18 pontos E Arnulfo Lisboa Com 15 pontos Esses são os três primeiros Da categoria Light Recebendo a premiação Recebendo a premiação Gustavo Garcês Premiação do Hércules Cardoso O grande campeão Da categoria Light Agora a foto com o mascote Agora a foto com o mascote Foto oficial Foto oficial aqui Os três primeiros colocados Hércules Cardoso Na primeira posição Gustavo Garcês Na segunda E na terceira posição Arnulfo Lisboa Parabéns Parabéns aí Aos três primeiros colocados Da categoria Light Categoria Light Categoria Light Agora já está saindo E agora vão ser premiados Os pilotos Da categoria Super Sênior Em terceiro lugar Para subir no pódio Da F4 Super Sênior Marilson Melo Daí o Marilson Melo Subindo no pódio Segunda posição Valdemiro Oliveira Daí o Valdemiro Oliveira Que é baiano Mas também participa Aqui do campeonato Sergipano de kart E o grande campeão Júlio César Subindo aí No lugar mais alto Do pódio E a pontuação Da Super Sênior Ficou da seguinte forma Júlio César Está com 22 pontos Valdemiro Oliveira Com 18 pontos Marilson Melo Com 16 pontos Recebendo aí A pra minha ação Marilson Melo Recebendo também O troféu Valdemiro Oliveira Agora a premiação O grande vencedor Primeiro colocado Júlio César Júlio César A foto oficial Agora dos campeões Da categoria Super Sênior Foto com mascote As crianças adoram Aqui Muitas crianças Em volta Aqui As famílias Dos pilotos Prestigiando Foto bonita Aí dos três Primeiros colocados Oito Muito bem Aqui Os últimos registros Dos campeões Da categoria Super Sênior E eu já deixo o convite Para a próxima etapa Do campeonato Sergipano de kart Aqui Pela TV Atalaia No dia 10 de junho E eu espero vocês Reforçando Mais uma vez Que a gente inicia A nossa transmissão Às duas da tarde Pela TV De duas às três E das três Às quatro Aqui pelo YouTube Da TV Atalaia Eu me despeço aqui No lugar mais alto Do pódio Que é o lugar Dos campeões E até a próxima etapa No dia 10 de junho Um grande beijo Tchau, tchau E vamos partir Em alta velocidade Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti